A vida é rápida, é curta, você tem os amigos, você tem os objetivos, você tenta ser, Michel, uma pessoa boa. Para você ser uma pessoa boa para os outros, você tem que ser uma pessoa boa para você. Olá, eu sou o Vini Canedo. Oi, aqui é o Carol Barcelos e eu sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a arroba produtora Pulsante no Instagram. Bom, o episódio dessa semana, um episódio que pelo menos para mim aqui eu estava ansioso para publicá-lo. Um episódio que vai, acho que vai entrar aí para a história também do Endorfina. E como eu disse já há algumas semanas na minha newsletter semanal, aliás, assine a newsletter semanal, uma dose extra de inspiração para o seu final de semana. Entra lá no meu site agora, endorfinabr.com e preencha lá o seu nome e o seu e-mail. Já na próxima sexta-feira você vai receber um e-mail, esse e-mail. E eu já havia dito isso, compartilhado aí com as pessoas que assinam a newsletter, que esse foi um episódio, se não o mais legal, se não o mais divertido. Um dos, ao longo aí desses quase seis anos, porque o Arthur Guerra foi uma grata surpresa. E é curioso como, eu já venho dizendo isso também algumas vezes, o Endorfina vem me conduzindo aí por caminhos que eu jamais imaginei. E o Arthur Guerra, ele estava ali sempre muito próximo de mim através de amigos, através do próprio Esporte Clube Pinheiros, que ele também é sócio. Em treinos que eu acredito que ele tenha feito mais ou menos ao mesmo tempo em que eu também estava lá no litoral norte de São Paulo, ele tem casa na Praia da Baleia, muito próxima da onde a minha esposa tem casa. E eu nunca havia ouvido falar dele e de repente ele se revela aí como um autor, co-autor desse best-seller Você Aguenta Ser Feliz? Que ele escreveu no ano passado com o Nizam Guanais e de repente, na hora que eu quero chegar nele, minha mulher, que trabalha no escritório de advocacia, me falou que ele estava sendo chamado para fazer uma palestra lá no escritório. Moral da história, o doutor Arthur Guerra, ou Arthur, estava sempre muito próximo a mim, mas eu não estava ligado e de repente eu descobri todas essas ligações. Então, eu quero aqui começar agradecendo a minha mulher, a Yves, que me viabilizou aí também, de alguma maneira, o meu contato com o Arthur. Ao Rodrigo Tadei, que é o treinador, amigo meu, que pedala aí comigo de vez em quando, e que é o treinador do Arthur Guerra. E a Eliana, Eliana Heinert, que também é treinadora do Arthur e agora especificamente nessa reta aí final que ele está indo para uma meia maratona. Então, e a Silvia Paller, que fez aí também essa participação muito bacana, junto com a Eliana no episódio de hoje. Já vou dar aqui um spoiler. E o que eu vou falar aqui dessa conversa, pessoal? O cara é fantástico, o cara é divertido, é um psiquiatra com ideias muito legais a respeito da vida saudável, sobre a felicidade. E no livro dele, eu não vou aqui também ficar dando spoiler sobre o livro, mas talvez você já tenha lido e se não leu, deve ler, porque é um livro muito gostoso de ler, que ele escreveu ao lado do publicitário Nizam Guanais, a respeito dos pilares, né, que tornam a nossa vida um pouco mais feliz, se é assim que a gente pode dizer, que são uma boa alimentação, que é dormir bem, que é ter hábitos saudáveis e dentro desses hábitos o esporte tem um peso enorme. E aqui, então, a gente falou sobre privilégios, a gente falou sobre a história, a formação do Arthur, a gente falou sobre psiquiatria e o triatlon, aliás, muito legal ouvir aí a opinião do Arthur. A gente falou sobre os aprendizados que ele teve quando era jogador de basquete e falamos sobre encontros e escolhas. Ele, inclusive, falou sobre o Frank, que é o cachorro dele, um cachorro que, segundo ele, fala. Falamos sobre relacionamento, falamos sobre confiar na força do seu braço forte, isso foi um aprendizado aqui também, dentre tantos que eu tive nessa conversa, foi um dos aprendizados que eu tive aqui com o Arthur. E, ao final, inclusive, eu aproveitei, né, pra fazer uma consulta gratuita aqui com um psicólogo, um psiquiatra tão renomado e perguntei pra ele, então, porque que, como que o endorfina, que tem como mote, né, que tem como lema a inspirar a mim e a você que tá aí do outro lado, como é que essas histórias, ouvir essas histórias, como a do próprio doutor aqui, Arthur, ela pode, de fato, nos inspirar, então, ele vai explicar isso aqui mais no final do episódio, então, fique até o final, tenho certeza de que você não vai se arrepender, foi uma conversa incrível, muito divertida, e é um cara, claro, inteligentíssimo, uma das pessoas mais inteligentes que eu recebi aqui no Endorfina, e isso fez a conversa, então, ficar muito bacana, muito inspiradora e muito... que passa muitos aprendizados pra você e pra mim. Então, é isso, não se esqueça de sintonizar o Endorfina no seu agregador de podcast, nesse mesmo agregador que você tá ouvindo aqui agora, e clicar no botãozinho mais, no botãozinho de seguir, no botãozinho de assinar, você ajuda muito esse projeto. Lá no meu site, endorfinabr.com, você vai encontrar diversos links pra os assuntos mencionados aqui, pra redes sociais, por exemplo, do doutor Arthur, pra o site dele e, enfim, e outros assuntos que a gente vai conversar aqui. Lá também você pode, no meu site, apoiar financeiramente esse projeto, você pode clicar ali no meu perfil, né, no linkzinho pro meu perfil no Instagram e seguir o Endorfina pra acompanhar, ver fotos super legais e curiosas com cada um dos convidados. Lá você também pode clicar no link que vai direto pro meu canal no YouTube, onde agora você pode assistir a todas as conversas, a todos os episódios do Endorfina. É claro que os primeiros, sei lá, 250, ainda só no formato de áudio, mas muita gente ouve podcasts no YouTube, então vai lá no YouTube agora, uma novidade. Todos os episódios do Endorfina estão lá, desde o episódio 1 com a Fernanda Keller, em junho de 2017, até esse daqui, claro, com imagem, você vai poder assistir lá. E lá no meu site também você pode assinar a newsletter semanal, então vá lá, assine a newsletter, tenho certeza de que você não vai se arrepender. E se por acaso você não gostar, basta, né, se desinscrever dessa newsletter, mas é uma newsletter muito legal, um e-mail toda sexta-feira que eu envio, não muito longo, com informações que eu acho que são relevantes e pertinentes, não somente com o convidado da semana, mas também que podem te trazer aí algum tipo de inspiração. E é isso, vamos lá então pra mais uma conversa incrível, mais um episódio pra ficar na história do Endorfina com o Dr. Arthur Guerra. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Valeu! Meu convidado de hoje sentia-se inseguro quando garoto, muito alto e magro, achava-se feio. Para ele era comum ficar de segunda época, ou melhor, ficar de recuperação na escola, e chegou a suspeitar que sofria de algum problema mental. Aos 13 anos de idade começou a jogar basquete na tradicional escola São Bento, aqui no centro de São Paulo, e demonstrou ter habilidade. Sua autoestima foi melhorando e suas perspectivas sobre a vida mudaram. Aos 16 anos de idade foi jogar pelo Corinthians, um dos melhores times de basquete do mundo na época. Jogou semiprofissionalmente, mas quando chegou a hora de decidir qual o rumo que daria para a sua vida, optou em ingressar no curso de Educação Física. Porém, assim que seu pai descobriu, o fez mudar para uma disciplina mais tradicional. Ele optou então pela medicina, mas continuou jogando basquete, vestindo a camisa 4 da equipe da Faculdade de Medicina do ABC. Formou-se em 1978, e a vida agitada, somada ao grande volume de trabalho que foi acumulando ao longo dos anos, o afastaram das quadras e de qualquer outra atividade física por longos 26 anos. Em 2004, por incentivo do filho, começou a correr. Procurou a ajuda de um nutricionista e um treinador. Desenferrujar o corpo sedentário e pesado não foi fácil, mas aos poucos foi vencendo as distâncias, até se tornar um experiente corredor maratonista. A certa altura, decidiu que seria hora de desafiar-se no triatlon. Para aprender a nadar, teve que superar um trauma infantil, e logo estava ele, nadando, pedalando e correndo. Em seu armário, ele guarda com orgulho as camisetas de finisher de 4 Ironman de Florianópolis, e um de Fortaleza, de 3 mundiais de Ironman 70.3, e nas prateleiras do seu consultório, ele expõe os troféus conquistados pelas suas vitórias na faixa etária das provas do Ironman 70.3 de Palmas, em 2016, e de Maceió, em 2017. Ele é graduado em Psicologia pela PUC de São Paulo, especialista em Psicologia do Esporte, em Análise do Comportamento. É graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, com doutorado em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, e pós-doutorado na School of Public Health do Johns Hopkins University. É livre docente pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e foi presidente do International Council on Alcohol and Addictions. Conosco aqui hoje, um médico-psiquiatra que adora desafios, e é professor titular de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC, professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, presidente do Conselho Diretor do Instituto HC das Perdizes, presidente executivo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, co-fundador da Caliandra Saúde, colunista da revista Forbes, co-autor do best-seller Você Aguenta Ser Feliz, que escreveu em parceria com Nisanguanais, experiente maratonista que já completou as Six Majors, um triatleta que, segundo ele, com não muito prazer, um sujeito que, muito antes da pandemia, já sabia que não existe saúde sem a saúde mental, o disciplinado Arthur Guerra de Andrade. Michel, obrigado pela introdução, eu fiquei impressionado com o meu currículo, é isso mesmo, mas a gente dificilmente ouve alguém falar da gente assim, né? Cara, eu vou te falar que, ainda bem que eu não pedalei muito hoje, eu tô ainda com um pouco de fôlego pra poder ler um currículo tão extenso quanto o teu, doutor. Obrigado, obrigado. Michel, uma honra poder fazer parte do seu podcast, uma honra como médico, como um atleta amador, mas, sobretudo, é uma honra, Michel, por conta dos outros convidados que você já trouxe pra cá, né? Obrigado. Roberto Azevedo, que também é psiquiatra, meu colega, da mesma idade, e campeão de Kona mundial, né? Pois é. Carlinhos Galvão, sabe? Eu tenho uma relação muito, muito próxima. Que legal isso, eu não sabia. Eu descobri no livro. Olha, vários outros, assim, que eu... Puxa vida, que coisa... Que honra, que coisa bacana, né? Olha, é muito, muito, muito bacana mesmo, né? A Carla de Piero, o último podcast que eu vi, que história bacana. Eu conheço que a gente fez treino juntos na Baleia. Claro, exato, é. Era amiga da Silvia Pala, esteve no meu consultório, também fui no consultório dela. Então, que honra poder fazer parte de um time tão seleto quanto esses seus... Que bom, obrigado. Que bom. Com certeza vai... Vai dar mais peso aqui pro meu currículo, também a sua presença. Então, a recíproca é verdadeira, pode ter certeza. Mas eu tô super animado aqui com a... Com a... Com a nossa conversa, né? Eu tô quase acabando o livro. É, devorei o livro aí em um... Quase que menos de dois dias, né? E hoje, agora, depois da nossa conversa aqui, no comecinho da noite, eu vou... Vou terminar de lê-lo. E... E eu acho que... É, claro, a gente vai falar... Lá do livro, mas... Eu acho que... O que a gente pode trazer aqui pra... Pra matar a curiosidade do ouvinte, e também a minha... É... É entender, né? Como é que... Você foi fisgado pelo esporte, você foi fisgado pelo... Pela corrida, primeiramente, depois pelo triatlon. E... E... Talvez o mais legal, Arthur... Posso chamar de Arthur, né? Eu preciso chamar de doutor aqui. Por favor, por favor. Muito obrigado. O Arthur é muito mais... É... O Arthur, eu acho que... Aquilo que eu lhe falei ontem... O bacana é ter pessoas de um perfil alto... E com... É... O... O... O gabarito, né? Desse currículo aqui, que eu... Que eu li aqui no começo... Que podem difundir essa mensagem... Que... Humildemente, aqui através do Endorfina, também há seis anos... Quase seis anos eu venho tentando fazer... De propagar uma ideia... Uma... Uma... Um estilo de vida muito bacana... Através da prática da atividade física... E depois adicionando isso, né? Ao sono... Um sono regulado... A uma alimentação balanceada... A amizades, né? Que eu tava aqui agora terminando de ler o capítulo aí... Ninguém é feliz sozinho... É impossível ser feliz sozinho, né? Segundo o... O... A versão do... Do Nisan... Enfim... Então, acho que... É... É uma colaboração muito grande... Então, já de cara que eu quero começar... Lhe agradecendo porque é um bem enorme... Que... Que você e o Nisan estão fazendo aí... Com a popularidade desse livro... E poder... É... De alguma maneira... Impactar um número muito maior de pessoas... E talvez pessoas que não estivessem tão abertas pra isso... Ou tão atentas pra isso... É... É... Através desse livro aí... Que... Que virou de fato um best-seller... Agora... Durante a minha pesquisa aqui... E... E eu tenho esse hábito de fazer uma... Uma pesquisa aí... É... O mais aprofundada que... Que eu consigo... Pra... Poder conversar com os meus convidados... Eu descobri várias coisas super... Interessantes... Como... Que você é fã do... Do rei Roberto Carlos... Né... Talvez do Pelé também... Mas não o rei Pelé... O rei Roberto Carlos... Que você... Teve o primeiro carro... Uma Rural Willis... E que o seu cachorro é o Frank... Que come... Gelo... Mas nada disso... É tão... É tão... É... Relevante aqui... Do que... Eu receber alguém... Que... Frequentou a Universidade Johns Hopkins... Cara... Eu acho esse nome... A hora que a gente ouve do hospital... E ouve da universidade... Aí eu fui descobrir... Né... Que é a primeira universidade nos Estados Unidos... Que utilizou o modelo da Universidade de Humboldt, Berlim... Né... Que privilegia a pesquisa acadêmica... Não é à toa que... Mesmo eu não sendo um acadêmico... Muito menos um médico... A gente logo se impressiona com esse nome... Né... Johns Hopkins... É... Que bacana essa oportunidade que você teve lá atrás... Né... Em... Que ano que foi? Arthur... Eu preciso achar aqui... Foi... Foi em 91 e 92... Em 91... Ah... Isso mesmo... É... É... Eu sou muito... Eu acho... Michel... Que eu tenho uma sorte... Sabe... Eu acho que a sorte... Ela chega perto de mim... Assim... É... De várias... De vários ventos... Digamos assim... E uma das é que... Em 91... Em 91... Eu recebi... Um... Um amigo meu... Norte-americano... Que tinha um contato com a embaixada... Tinha um contato com o consulado norte-americano de São Paulo... E falou assim... O Arthur... Ele também tinha... Ele tinha uma atração pelo campo de álcool e drogas... Aham... Mas ele era do campo álcool e drogas... Só que na vida corporativa... No ambiente corporativo... Aham... Ele falou assim... Arthur... É... Existe aqui um... Um convênio dos Estados Unidos com o Brasil... É... Onde você pode... Onde... Você pode indicar... Se você quiser... Um... É... Profissional de meio de carreira... Falei... O que é meio de carreira? Por volta dos seus 40 anos... Alguém que tenha já um emprego... É... Que tenha interesse em desenvolver a sua carreira... É... Nos Estados Unidos... Trabalhar lá por um ano... Um ano e meio... Dois anos... É... Isso ligado a uma universidade... Eu falei... Poxa... Que oportunidade bacana, hein? Achei que não era pra mim, Michel... Porque eu já tava com dois filhos... É... Minha ex-mulher... Laura... Também com seus compromissos aqui... Uma vida bem confortável aqui... Fiquei pensando... Uma noite toda... Poxa... Quem que eu podia te convidar? Olha que eu fui pra casa legal... Tal, tal... No dia seguinte eu acordei... E pra mim a coisa funciona assim... Michel... Eu acordo de manhã... Eu acordo... Eu sou acordado... Por pensamentos... Pensamentos bacanas... Pensamentos otimistas... Coisas boas... Não tem... Não é pesadelo... Não é coisa negativa... Não é problema... Põe as soluções, né? E eu pensamento assim... Mas o... Querido Arthur... Como se fosse uma voz... Para mim... Por que não você? Eu falei... Mas eu... Mas eu sou o chefe do grupo... Eu tenho vários... Vários médios... Aí alguém falou assim... Mas eu acho que é você mesmo, viu? Eu liguei pra esse... Norte-americano... Eu falei... Pode ser... Ele falou... É pra você... É o seu perfil... Só que nós temos um probleminha... Nós estamos em abril... O curso começa em agosto... E você deve sair daqui em junho... Primeiro de junho... Mas não vai dar tempo... Eu preciso me dizer... Bom... Aquela correria toda... Deu tempo... E eu fui pra lá... E a minha vida... Michel... Ela se divide em duas metades... Assim... De uma laranja... Uma vida profissional... Acadêmica... Antes de eu chegar na Johns Hopkins... Em Baltimore... Eu cheguei lá antes da minha família... E uma outra vida... Depois que eu voltei de lá... As coisas mudaram assim... Totalmente... Com uma outra concepção... Com um outro modelo de... De pensamento... De ousadia... De... É... Falar... Bom... É difícil... Teatro é difícil... Iron Man é difícil... Jones Hopkins me ensinou assim... É difícil... É pra você... Vai lá... Que legal... Nunca tinha feito essa associação... Entre Jones Hopkins e Iron Man... Mas acho que tem alguma coisa assim... Que bacana... Que privilégio... Cara... Que oportunidade... Eu vi inclusive... No seu Instagram... Uma foto... Da Stephanie e do Arthur... Ainda... Quase... Adolescentes ali... Que você colocou... Que eles estavam em Baltimore... Provavelmente isso... 91... 92... É... É... Eles foram... Foram educados lá... Eles aprenderam a ler... Tanto que o meu filho Arthur... Voltou... Ele não falava bem português... Ele escrevia inglês... Né... É... Bacana... Porque ele chegou... Ele não falava inglês... Nada... E lá são quatro quarters... Como um jogo de basquete... São quatro quarters... Assim... Né... Quatro bimestres... Digamos assim... No primeiro... Ele foi muito mal... Ele foi... Porque ele não... Claro... Não entendia nada... No segundo... Ele... Continuou mal... E a escola chamou... Me chamou... Chamou a minha ex-mulher... E falou... Olha... Seu filho tem problema... Deve ter um problema mental... Seu filho talvez tenha um... Alguma dificuldade... Ele não acompanha a gente... Ele não entende... No terceiro... Ele começou a se recuperar... E começou a estudar um pouquinho mais... E tal... E tal... No quarto... Ele acabou como... No terceiro bimestre... Ele acabou como... Student of the month... Estudo do... Do mês... Estudante do mês... Né... Melhor estudante... E no quarto... Ele acabou como... Student of the year... O estudante do ano... Caramba... Cara... O estudante do ano... Tem um diploma... Bacana... Que legal... Cara... Parabéns... Que mérito... Eu acho que a gente gosta de desafios... Eu acho que... Nós estamos... Então... Tá no sangue... Tá no sangue... Você herdou isso de... Você herdou isso de quem... Arthur? Eu não sei... Eu acho que era... Meu pai da minha mãe... Sabe? Meu pai tinha um jeito... Assim bem... Meu pai tinha um jeito... Diferente... Sabe? Ele era corretor de imóveis... E era... Fazendeiro... Ele tinha uma fazenda... Numa cidade chamada... Caiacanga... Perto de Registro... É... No Vale do Ribeira... E... A cidade... De 100 km de São Paulo... Tinha uma outra... É... Em Tabatinga... Na praia Tabatinga... Litoral Norte... Também mais de 100 km... Então ele passava um bom tempo fora... E eu acho que eu tinha que... Logo aos 13... As 14 anos de idade... Eu tinha que fazer algumas funções... Que eram funções dele... Como dar mesada para os meus irmãos... Fazer compra... É... Reunião de escola... Sei lá... Eu acho que ele... A vida me empurrou... Para essas coisas... Entendi... Usadas... Desde... Uhum... Uhum... E eu gosto disso... O Arthur... Acho que eu gosto disso... É... Já deu para perceber... Você é um cara que gosta de desafio... E você disse isso algumas vezes no livro... Agora... É... Em linhas gerais... É... Uma pessoa com um currículo tão extenso... Com tantas maratonas... Né... Dois filhos já... É... Formados... Né... Se me disse que eles estão com 38... 39... 40 anos... É... E um psiquiatra... Né... Um médico psiquiatra... É um currículo muito extenso... E muitas experiências... Né... No alto aí dos seus 68 anos... Mas em linhas gerais... Assim... Né... Tirando o crachá... Tirando o jaleco... Como é que você se define? É possível? Nossa... Que pergunta difícil... Ninguém... Vamos definir os papéis aqui... Olha... O psiquiatra não sou eu... Desculpa, doutor... Não tenho essa intenção... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Denunciar você do Conselho Regional de Medicina... Como prática ilegal da medicina... Nunca ninguém me perguntou isso... Caramba... Charatanismo... Charatanismo... No Spotify... Não, tá bom... Podemos passar... Podemos... Não, não, não... Quero responder... Imagina... Você não vai deixar o responder aí... Para mim é uma onda... O Michel... Em primeiro lugar... Não... Que pergunta bacana... Como que eu me defino... Assim... Tira o crachá... Tira o jaleco... Etc... Eu me defino... Como um cara... Privilegiado... Acho que eu sou privilegiado... Eu ter nascido em São Paulo... Nessa cultura... Ter estudado em Colégios Bons... Ter ido para Johns Hopkins... Ter tido filhos maravilhosos... O primeiro casamento bacana... O segundo casamento... Tenho que falar... Mais bacana ainda... Exato... Eu vou contar... Eu também falo isso... Eu também falo isso... Eu me defino assim... Como um cara de muita sorte... Sabe... De ter amigos... Eu acho que os meus amigos... Fazem a diferença... Para os meus amigos... Que me levaram para o triatlon... Me ajudaram muito as coisas... Eu me defino assim... Como um cara... Que... Tem sorte... De saber... De ter pessoas... Que são líderes de equipes... Então... ABC... USP... Essa ONG chamada... CISA... Centro de Informações sobre Saúde de Álcool... Hospital Ciro Libanês... A minha... Minha clínica particular... Essa outra empresa... Da saúde mental das empresas... Caliano... São todas equipes... Que funcionam quase de forma... De forma autônoma... Autônoma... É... E... Eu acho que elas fazem a diferença... Então eu tenho... Eu acho que eu sou sortudo... Né... Assim... Ao mesmo tempo... Eu gosto de acordar cedo... Eu sou disciplinado... Eu sou metódico... Eu fico com o caderno... Eu fico tomando nota de tudo... Porque... É... Eu não confio muito... Eu confio na minha memória... Mas eu confio mais ainda no meu caderno... Sabe... No meu caderno eu vou tomando... O que eu tenho que fazer... O que eu não tenho que fazer... Com o que eu falo com essa equipe... Com o que eu falo com a outra... Aquele detalhezinho... Etc... Tal... Tal... Eu me defino como um cara que procura ter uma comunicação boa... Alguém me perguntou assim... Mas qual... Por que... Por que que deu certo? Por que que deu certo? Por que que... Onde você coloca a mão dá certo? Dá certo porque eu acho que eu consigo falar claramente aquilo que eu tô pensando em falar... E não fico fazendo caras e bocas... Não fico supondo... Não fico com uma linguagem psiquiátrica... Psicanalista... Do... 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 Eu tenho que falar claramente... Aprendi isso, Michel... Quando me separei... E aí eu tinha que dar aula... Eu era gago, né? Ainda sou gago... Momentos que eu gaguejo... Mas antes eu era gago assim de forma excessiva... Eu tinha que dar aula... Então... Com quem que eu treinava as minhas aulas? Eu treinava com uma moça que trabalhava na minha casa... Com uma senhora... Dona Lina... Da minha idade... Só eu e ela... Eu dava a minha aula pra ela... Eu tinha que dar aula até a hora dela entender... Quando ela entendia... A aula tava boa... Ótimo... Então... Acho que isso me ajudou no livro também... Sabe? Quer dizer... Não adianta a gente falar difícil... É... Aliás... Como você também, né? Eu vi as suas entrevistas... Eu vi... O podcast... A pergunta é clara... E as respostas também são claras... Por isso que faz um sucesso, acho... Faz uma coisa bacana aí... Assim que eu me defino... Bacana demais... É... Adorei... Arthur... Obrigado... E... Eu vou deixar pro final do programa... Mais um... Uma curiosidade aqui... Pra gente entender... Como é que você foi de... Quase que um ídolo corintiano... No time de basquete... É um torcedor do Palmeiras... Mas eu já aprendi também... Que isso é uma boa... Uma boa estratégia de marketing... Pra manter o ouvinte... É... Ligado aqui no episódio... Até o final... Então... Mais pro final... A gente vai... Eu vou querer descobrir isso aqui... Como é que você foi de corintiano... A palmeirense... Assim... Uma mudança... Pelo que eu entendo... Bastante radical... Mas... É... Vamos começar aqui com a pauta... Agora... Vamos falar sério... O... O... Arthur... Uma curiosidade aqui já... É... De algumas que eu vou tentar... É... Tirar aqui... Durante a nossa conversa... E você disse no... No seu livro... A certa altura... Que nos campeonatos mundiais... De 70.3... Que você esteve... Você conheceu pessoas... Da sua faixa etária... Na sua categoria... Que se dedicavam... Acho que... A gente pode dizer que... Profissionalmente... Ao esporte... Pessoas que já estavam aposentadas... Ou que nunca trabalharam... Ou que estruturaram suas vidas para isso... O triatlon tem muito disso... Né... Eu que... Ingressei no triatlon... Ainda quando o Roberto Azevedo... Era um jovem garoto... É... E lá que nós nos conhecemos... No Clube Pinheiros... E foi diretor... Né... Da sessão de triatlon... Lá do clube... É... É... A gente percebe muita gente assim... Hoje em dia dá a impressão que tem mais... Por conta dessa difusão das redes sociais... Todo mundo se vende... Se divulga... Né... Se coloca como um triatleta... Ou um maratonista... É... É... E o triatlon tem um pouco dessa característica... Falei recentemente num episódio... Não lembro agora... Exatamente... É... É... Ah... Foi no último episódio do ano... Com o Thiago Menucci... É... É... Que... O triatlon tem essa característica... Né... A pessoa se intitula triatleta... Né... Quando o cara joga tênis de final de semana lá no clube... Ele não diz que ele é tênista... Ele é um médico psiquiatra... Que joga tênis no final de semana... Né... É... Ou sei lá... Ele nada nas horas vagas... Ele não diz que ele é um nadador... Né... Mas o triatleta, o maratonista... Ele gosta de se colocar dessa maneira... Então tem essa característica que já é peculiar... Dos praticantes ou da modalidade... Mas a minha pergunta é a seguinte... Tem alguma relação... Pelos seus anos aí... Quinze anos mais, né... De experiência... Dezesseis anos de experiência aí no triatlon... E também nas maratonas... Existe alguma relação entre a psiquiatria e o triatlon? Boa pergunta também... É... Sim... Todo mundo que vai para o triatlon é meio louco... Então... Olha lá... Não sou eu que estou falando... É o médico... Jones Hopkins aqui... É brincadeira... É brincadeira... Não... Não sou eu que estou falando... Não... Então... Nós falamos... Mas atrai... Atrai... Né... Atrai... Né... Arthur... Tem alguma coisa num componente no triatlon que é meio psicótico? Tem... É... Não... Tem... A psiquiatria... O que é a psiquiatria? A psiquiatria é o roma da medicina... Que cuida das pessoas com transtornos... Com problemas... Com doenças mentais... Né... Na medicina existem hoje... Eu acho que... Trinta e sete... Quarenta... Especialidades... Entre... Clínica médica... Pediatria... Ortopedia... Neurologia... Neurocirurgia... Tem uma delas... Que é justamente a psiquiatria... Que lida... Com uma parte... É... Da medicina... Que a gente não consegue palpar... Que a gente não consegue ver... Que não tem um exame específico... Que fala... Olha... Essa pessoa tem essa doença... Com esse diagnóstico... Vai tomar aquele remédio... Assim... A gente lida com... O que se falava no passado... Michel... Com a alma... Né... Com uma coisa de dentro... Uma coisa assim... Que você não consegue perceber... Mas você sabe que existe... Mas você não consegue exatamente... Fazer os diagnósticos... Assim... Quanto mais a medicina se aproxima... Quanto mais a psiquiatria se aproxima da medicina... Melhor... Quanto mais ela se afasta... E vai para outros campos... Ela fica mais vulnerável... Fica mais frágil... Em relação a isso... Dizem que só vai para a psiquiatria... Quem... Dos estudantes de medicina... Você tem no sexto ano... São seis anos... No sexto ano... Você tem que definir... Que ela é que você quer... O que quer fazer... Que hora que você vai fazer residência... Os outros que não fazem... Que não fizeram a psiquiatria... Falam assim... Só vai para a psiquiatria quem já tem um matelhamento... Quem tem algum problema... Por isso que gosta... Desse assunto que é... Comportamento... Saúde mental... Doença mental... Coisa que a gente não consegue ver exatamente... O que o triátron faz... O triátron... Por isso que acho que me deu uma ligação... O triátron gosta da disciplina... O triátron gosta... O triátron gosta de você ser ousado... Ser ambicioso... Obviamente que o mais humilde dos homens... Ou das moças... Não vai me falar... Eu vou nadar, pedalar e correr... Tem que ter essa ousadia... Muitas vezes... No meu caso... Também é do Clube Pinheiros... Também sou do Clube Pinheiros... O triátron me recebeu de forma calorosa com os meus amigos... Isso fez toda a diferença... Porque eu não sabia... Eu sabia tênis... Tênis de corrida... De corrida... Mas eu não sabia... É... É um outro universo... Sim... Bicicleta... Roupa de meu prêmio... Inscrições para a prova... Ironman em Floripa... Eu fiz quatro lá... Viu... Molo Trânsito... Mas foram quatro lá... Ah... Foram quatro... Perdão... É... A logística... Alimentação... Tudo... Então... E essa sensação de êxtase no final... Quando você completa a prova... Quando você bate o seu recorde pessoal... Quando você ganha uma vaga para o Mundial... Quando você está lá no Mundial... Assim... Você vê... E você sabe que cada um... Cada uma das pessoas que está lá com você... Também tem a sua história... Também tem o seu... Tem o seu perfil... Como se fosse... Cada um... Um paciente psiquiátrico... Então é uma coisa bacana... Eu vejo assim como uma conexão grande... Entre a psiquiatria e o triatlon... Bacana cara... Porque eu também... Assim... De novo... Não sou médico... Estou longe disso... Mas assim... Eu percebo que existe um perfil que... Que eu acho que... Né... O triatlon atrai... O triatlon atrai muita gente... Hoje em dia muito mais... Mas os que ficam mesmo... Os que se dedicam mais... Acho que tem um... Um perfil um pouco mais restrito aí... Que... Que ajuda... A enfrentar a rotina... Porque aí tem essa história... Né... Do triatlon... Para você ser... Um triatleta... Se considerar um triatleta... Você vai ter que mudar muito... O seu estilo de vida... E aí... Isso acaba também incorporando... Né... Todos os outros fatores... Que envolvem a sua família... Seu trabalho... Suas amizades... Como aí... Você falou aqui agora... Né... Da comunidade do triatlon pinheirense... Que te recebeu muito bem... E isso acaba favorecendo... Porque aquilo lá... A gente procura as pessoas que são semelhantes... Né... Então a hora que você encontra os seus semelhantes... Ou você vai se assemelhando a eles... Você fica naquela... Naquele grupo... Né... É... Aliás... É um do... É uma das receitas aqui... Mais para o final do livro isso... Né... Que você tem que manter relacionamentos... E cultivar os relacionamentos... Para que a sua saúde mental... É... Se mantenha saudável... Né... É... Mais para frente a gente vai falar disso... Agora... Essa tua relação aí com o basquete... Quando você tinha 13 anos e começou a jogar... Né... Que você citou aí também no livro... É... Foi uma coisa... Já de cara muito bacana... Né... Para melhorar a tua autoestima... Eu queria entender assim... O que que você viu naquela época... Que o basquete te trouxe... Te trazia na época... Que... Que fez você de fato ficar... No basquete... E começar a vencer... A sua baixa autoestima... E poder... Enfim... Evoluir também como... É... Não somente como um jogador... Mas também como um garoto aí... Que... Que estava aí na adolescência... É uma época difícil das nossas vidas, né... É... O basquete me deu uma oportunidade única... Única na minha vida... Que eu aprendi... E levei adiante... Que... É... Eu pude entender duas coisas... O basquete precisa de você... Individualmente... Você tem que definir as coisas... Você... A mais se você é um pouco mais alto... Se você tem mais facilidade... Você tem responsabilidade em cima dessas coisas... Porém... Você divide isso com o seu time... Né... O... Quando eu morava... Em Baltimore... Né... Em 91... 92... O... O time de basquete... Show daquela época... Era um chamado Chicago Bulls... É... E o jogador era Michael Jordan... Né... Ah... E eu pude... Pude ver... O meu filho Michael Jordan jogar... Né... Que legal... É... E o Michael Jordan... Ele falava assim... É... Tinha umas frases... Norte... Norte... Americanos tem umas frases... Assim... Que eu gravo até hoje... Sabe... É... O Michael Jordan disse uma frase... E o Michael Jordan disse uma frase... Que é assim... É... Pra você... É... Ganhar um jogo... Às vezes o jogador faz a diferença... Mas pra você ser campeão da NBA... É o time que faz a diferença... Nossa... Nossa... Então... Aquele tipo de conceito... Que eu fui ver mais tarde... Eu entendi... Precocemente... Quando eu tinha 13, 14 anos... Uhum... E aí eu recebi... É... Naquela época tinha... É... É... Jogos entre as escolas... Tal... Tal... Tinha esses deditos... Olheiros... Né... Os caras que já ficavam lá... Vendo... Que jogador que tinha... Tal... Tal... E eu recebi convite pra ser militante... É... Em clubes... Uhum... Fui ser militante num clube que era perto da minha casa... O clube paulistano... Uhum... Muito bacana... Quer dizer... Hoje totalmente num outro contexto... Né... Um clube só de... De pessoas brancas... Né... Naquela época... Pessoas assim... Uma classe média... Uhum... Ou média mais alta... Sei lá... Era um outro contexto... Eu tô falando aqui... Em 1970... Vai... Uhum... E lá eu também me destaquei... Fui jogando bem... Tal... 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 E eu recebi um convite... Naquela época... O clube... Campeão mundial de basquete... Era um clube do Brasil... Chamado Corinthians... Um Vladimir... Rosa Branco... Biratão... Os nossos ídolos... Eu recebi um dia... Um convite... Assim... Você não quer vir... Jogar aqui? Você não quer fazer um teste aqui? Mas da onde eu morava? Eu morava na Biogélica... Até a Zona Leste... Levava uma hora 45... Uma hora 50... De ônibus... Evidentemente... Né... Tinha que fazer isso escondido... Do meu pai... Meu pai não autorizava... Jogar basquete... Diz que eu tinha que estudar... E eu... Às vezes eu não tomava banho... Pra não chegar em casa... É... Tudo limpinho... E deixava a roupa... Fora... Do apartamento... Pra ele não ver... Né... Meu pai sabia... Né... Então... Meu pai... Não... Não aprovava... Né... Não aprovava... O jogo... De forma geral... Porque achava que eu tinha que estudar... Porque o meu objetivo era estudar... Eu não era bom aluno... Eu ficava jogando basquete... E quanto mais... Eu não ia bem na escola... Mais eu queria jogar basquete... Mais eu me identificava... Mais me sentia bem e tal... Aí eu recebi um convite... É... Pra fazer uns treinos... Longe pra xuxô... É... Uma hora e cinquenta... Duas horas... Da... Da... De ônibus, né... E... Foi muito bacana... Porque... Era uma outra cultura... Uma outra classe social... É... Pessoas mais simples... É... Negros... E eu não estava acostumado a... Conviver tanto com os negros... Michel... Fui muito bem recebido... Fui muito bem recebido... É... Me chamavam de galegão... Porque eu era alto... E branquelo... Né... É... E o pessoal... Brincava... É... Eu passei um período lá... Bem bacana... Eu gostei... Aprendi... Claro... Não aprendi coisas do basquete só... Aprendi coisas da vida... Que eu pude levar... Pro lugar da minha vida toda... Sabe... No sentido da parceria... No sentido de você pode ser diferente... Mas você é amigo... E você... Aceita a brincadeira... Então... Foi uma coisa bacana... É... Mais tarde... Já na universidade... No que a gente chama de JUPs... JUPs são Jogos Universitários Paulistas... Né... Eu estava defendendo da seleção de Santo André... É... Jogador de basquete... Também sendo do ABC... Então... Eu estava jogando contra... Eu acho... Contra Osasco... Se não estou enganado... Ou contra... Não sei... Contra uma cidade próxima aqui e tal... E os caras... Que eu estava... Tinha jogado antes... Estavam jogando contra... E brincavam comigo... Falaram assim... Você ainda insiste em jogar basquete... Arthur? Nossa senhora... Você já era ruim naquela época... De fato... Eles eram bem melhores do que eu... E você continuou insistindo ainda... E eu falava assim... Eu estou treinando... Só para pegar você... No jogo... Tá... Seu viadinho... Eu vou te pegar... Tá... Você não vai fazer sexta... Porque eu vou... E a gente estava bem... Não sei mais o que... Perdemos o jogo... Por quê? Esses dois... Super bacanas... Eles seguiram já para o caminho... Profissional... E eu não... Eu fui fazer curso de medicina... Não sei mais o que... Então a vida é tão bacana... A vida dá tantas oportunidades... Para você conhecer gente diferente... E... Um dia eu vi uma frase... Michel... Que eu gosto... Que é o seguinte... A vida é feita de encontros... Você e eu... É o encontro que nós estamos tendo agora... Ou... Você e os seus ouvintes... É um encontro também... E de escolhas... Podia ter uma outra pessoa aqui... Quer dizer... Não seria comigo... Ou eu podia estar em uma outra atividade... Só faltava jogar basquete... Fazer triatlon... Eu devia estar fazendo alguma coisa como médico... Então a vida é feita de encontros e de escolhas... Quando combina encontros e escolhas... E no Corinthians eu tive essa chance de entender pela primeira vez... Encontros e escolhas... Mesmo você sendo diferente... Mesmo você tendo... A cor no nosso país... É uma coisa que a gente precisa estudar mais... Eu acho que o assunto da cor... O tema cor... É um tema importante... É um tema sério... Eu tive essa experiência no Corinthians... Depois eu fui para Baltimore... Uma cidade basicamente de pessoas negras... Com uma elite de brancos... Que dominam a situação... Mas os empregados são negros... Eu tive a chance de trabalhar por cinco anos... Num programa chamado Redenção... Cuidado a Cracolândia... No centro de São Paulo... Eu pude ver o quanto que o tema cor... É um tema fortíssimo... Especialmente para a mulher... Especialmente para a mulher... Num nível socioeconômico menor... Às vezes prostituta e negra... Então, olha... É assim... É um tema muito, muito, muito sério... Muito forte... Que às vezes a gente... Acho que é mais cômodo você... Jogar esse assunto para debaixo do tapete... A primeira experiência que eu tive com o Cor mesmo... E eu pude me sentir... Eu me sentia diferente... Mas eu achava que eles me sentiam... Me cuidavam igual... Que legal... Como eles... Me senti muito bem nessa situação... Me senti muito honrado... Mas me senti muito honrado mesmo... Foi no Corinthians... Então, quando eu tinha... Acho que 15 anos de idade... 16 anos de idade... E a disciplina do treinamento... Era mais rigorosa... Nessa época já... E você se acostumou... Ou já não era tão... Uma coisa tão... Sei lá... Tão disciplinada... Vinha de três formas... A disciplina... Ela vinha assim porque... Você tinha que chegar antes... E tinha que conviver dentro dos códigos... Por exemplo, quando eu estava no Corinthians... E você... Era inadmissível você chegar atrasado... Então, todo mundo chegava antes... Todo mundo chegava antes... E ficava treinando antes... Treinava mais tempo... Número dois... Você comia o que tinha naquela época... Que era sanduíche de mortadela com manteiga... E um copo de leite... Estava um copo de leite assim... E um sanduíche de mortadela com manteiga... E a gente se divertia com aquilo... Era bom demais... Três... Você ficava... Michel... Muito próximo dos seus ídolos... Você dividia o vestiário... Você olhava os caras entrarem... Você... A distância do seu ídolo... Era uma distância física... Você podia conversar com ele... Tinha uma coisa assim... Você estava próximo... E o ídolo naquela época... Ele dava um modelo de estilo de vida... Ele dava um modelo de não beber... De não fumar... De fazer exercício... De treinar... Não sei mais do que... Um pouco diferente dos esportistas que nós temos... Alguns esportistas famosos que nós temos hoje... Era uma coisa assim... Então você se... Bangloriava... Você falava... Puta... Que bacana eu poder... Sabe que o... O Beatão falou... O seu arremesso está torto... Feião... Está torto... É assim que faz... Nossa senhora... Ele me ensinou... Não sei mais o que... Aí quando você fazia igual... Você apontava... Obrigado... Também vou te ensinar um dia... Mas sei lá... Mais brincadeiras assim... Mas era uma coisa muito bacana... Então essa... Essa proximidade... Então eu acho que a gente treinava mais... Por isso que não dá para ser profissional... No Brasil... Por isso que não dá para você ser médico... E jogador de basquete ao mesmo tempo... Não dá... Porque a medicina exige muita coisa... E o basquete também exigia muita coisa... Então você tem que fazer uma escolha... Uma escolha natural... Agora... Falando em escolhas naturais... Você sair da educação física... Que era o que você achava... Que era o que você queria ali com 18 anos de idade... Fazer da sua vida... Porque a gente ainda tinha esse conceito... De que o que eu vou ser quando crescer... E você sair para a medicina... Eu acho que eu nunca conheci ninguém... Que por acaso... Começou até a cursar a educação física... E por algum momento parou... E foi fazer medicina... Talvez vai fazer administração... Vai fazer quem sabe até direito... Mas medicina não... Foi uma mudança um tanto quanto... Radical... Por que você não optou por economia... Por direito... Ou por administração... Por exemplo... Engenharia... Que era um curso que tinha uma... Enfim... Era um curso tradicional... Naquela época... Eu já tinha uma queda pelo basquete... Então eu imaginei... Uma das ações que eu podia fazer como profissional... Seria cuidar de alguém... Ou de time... Sei lá... Tal... Machucado... Acho que eu pensei alguma coisa assim... Mas eu nunca me interessei... Pela ortopedia... Ou pela medicina do esporte... Eu continuei jogando basquete na faculdade... Eu era um aluno médio... Assim... Algumas vezes eu ia bem nas matérias... Algumas vezes eu não ia bem também... Porque a minha cabeça estava um pouco... Era um pouco avoado... Assim... Eu continuava me achando... Pouco privilegiado em termos mentais... Achei que eu tinha... Achei que eu tinha uma deficiência... Não sei... Todo mundo pegava a coisa fácil... Eu tinha que ler... Eu não entendia... Eu não entendia dessa forma... De repente... No terceiro ano... Eu caí na psiquiatria... E na psiquiatria... E na psiquiatria... Eu fui... Eu fui recebido de braços abertos... Eu fui recebido... Me deram uma posição bacana... Já ganhavam dinheiro... Como estudante bacana... Eu era contratado... Para fazer umas coisas lá... Tal, tal, tal... Eu comecei a gostar... Do tema... Achava bem desafiador... E aí... Aí você entra... Como se fosse no filme Pinheiros... No triatlo... Sabe... Você aceita o convite? Aceito... Então deixa que as pessoas ajudam você... Então é como se fosse assim... Um espiral... Crescente... Sabe... Onde você está dentro de uma... De uma... De um cenário... De circunstâncias assim... Que ajudam você... E eu fui crescendo... 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 Quando eu acabei o curso de medicina... Eu fui fazer residência... Entrei na USP... Naquela época... Mais... Mais difícil... Digamos assim... E fiz a minha residência... E foi muito bem aceito também... E aí as coisas se conspiraram... De forma também muito... Muito bacana... Evidentemente... Sempre gostando do desafio... Sempre... Então... Já na residência... Um dia... Eu fui... Montar um serviço... De álcool e drogas... E... Os outros residentes... Vamos pensar... Vamos trabalhar assim... Então... Quando nós escolhemos o dia terça-feira... O chefe da terça-feira lá... Naquela época era... A chefeira por dias... De um brotório... Fala assim... Rapaz... Vem cá... Pois não... Arthur... Não é... Sim... Você vai montar aqui... No meu dia de um brotório... Eu sou o chefe daqui... Se o senhor... Concordar... Eu não concordo... Ele falou... Mas não concorda por quê? Por que a gente pode montar um serviço diferente... Novo assim... Porque vai me dar mais trabalho... E não está certo assim... Eu sou o chefe... Quando você for o chefe... Você escolhe... Hoje eu sou o chefe... Você não vai montar... Você entendeu? Eu fiquei quieto... Quieto... Olhando assim... Você entendeu... Ou não entendeu? Entendeu... Eu entendi... Mas... Eu vou querer montar... Pode... Bom... E não é que nós montamos... Nós montamos uma coisa bacana... Tal, tal, tal... Então... Acho que esse... Essa postura de... Aquilo que... Dentro do bom senso... Dentro do lado racional... Dentro daquilo que é possível... Não é... Não é... É... E quando alguém fala... É... Como no livro lá... Como alguém fala em Fortaleza... Sem roupa de borracha... Vai até aquela espuna lá... A dois quilômetros... De volta... Né... Como... O Galvão falou... Né... É... Eu falei... Eu gosto disso... Sabe... Acho que a vida... Para mim é isso... A vida... São esses desafios... A vida... Faz parte... Eu gosto assim... Que é... Tem uma frase... Michel... Que eu gosto... Que eu repeti... Que é o seguinte... Cuidado, hein... Não desejes uma coisa... Porque você pode consegui-la... Não desejes uma coisa... Porque você pode consegui-la... Cuidado... Cuidado... O Arthur... E aí você passou... E aí você... Enfim... Também... É... Eu vim em algum lugar na minha pesquisa... Aí na internet... Não sei se foi um vídeo... Que você decidiu também se especializar... Nessa história de alcoolismo e drogas... Que também não era uma coisa tão... Não era um caminho tão simples... Né... Já era para você um desafio aí... Profissional enorme... E algumas pessoas... É... Te questionaram... Se de fato era o que você queria fazer... Porque ia ser um caminho... Não tão... Não tão... Óbvio... Talvez... Né... E aí você... Claro... Foi o que eu também citei... Que eu peguei uma frase aí... Do teu... Do teu livro... Entrou nessa espiral da vida... Né... Aí você foi trabalhando cada vez mais... Casou... Teve filhos... E trabalha... E trabalha... E trabalha... E trabalha... E você se afastou completamente do esporte... E... Depois aí... Pelas minhas contas... Foram 26 anos... Quando você foi chamado aí... Pelo Arthur... Teu filho já... É... O filho mais velho... Né... Naquela altura... Já um... Quase que um adulto... Falou... Pô... Pai... Você tá sedentário... Você tá fora de forma... Né... E tal... Vamos fazer alguma coisa... Aí você... Aí caiu a ficha... Por que que foi esse chamado... Eu já tive aqui um outro convidado também... Que o... 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 O filho chegou pra ele... E falou... Pai... Você vai... Você vai morrer... O pai tava super... Aí era um caso de obesidade... Tudo mais... O... O Marco Aurélio faria... E aí ele falou... Cara... Puxa... Se meu filho tá me perguntando isso... Eu vou ter que fazer alguma coisa... Porque, né... Se acontecer... Ele vai ficar traumatizado... E aí ele acabou também fazendo... Algumas provas de Ironman... É um triatleta... É um cara super querido... É um... Maranhense... É... Como é que foi esse processo... Na tua cabeça... Primeiro... Passar tanto tempo... Sem fazer nenhuma atividade física... E... Eu imagino aí que nesse período... Talvez você se tornou sócio... Do Clube Pinheiros... Né... Você sendo sócio daquele paraíso... Aqui no meio da cidade de São Paulo... É... Onde todo mundo pratica alguma atividade física... Né... Por menor que seja... E você passou tantos anos afastado... E de repente... Num... Né... Num gatilho que é importante... Mas um gatilho... É... É... Depois de vinte e poucos anos... Você resolve... Bom... Agora eu vou... Quais foram os... Os fatores que te mantiveram... Tanto tempo afastado... É... Assim... Como é que você reagiu a isso... E... O que que foi então... Que... Que o... O universo conspirou... Para que você então... Resolvesse fazer alguma coisa... Quando o Arthur te chamou na chincha... É... Eu sempre tive uma relação muito próxima... Eu tenho uma relação muito próxima... Com o meu filho... Né... Os meus filhos... A Stephanie também... Né... É diferente... A Stephanie é mais de personalidade... O Arthur é mais de ação... Né... É... Eu ouço o que eles falam... Né... É... E eles me criticam em algumas coisas... Né... Redes sociais... Agora que eu... O barulho cheguei dois... Olha pai... Calma... Não sei mais o que... É... Mas é bom receber crítica dos filhos... Né... Às vezes a roupa... Sabe como eu estou... Estava com uma camisa meio... Meu... Você é um médico... Né... Fica assim... Então... Então... Não são eles só... Sabe... São os meus amigos também... Os meus amigos... Muitos amigos do triatlon... São dez anos mais jovens do que eu... Né... É... Então... É gostoso você fazer a prova... E é gostoso... Sendo dez anos mais velho... Chegar na frente deles... Nossa... Já tem isso... Se ele chegou na minha frente... E aí um fica zoando com o outro... Né... Um fica assim... Puta... Aí quando você está correndo... Eu vou melhor na corrida... Né... Quando você está chegando perto... No final... Lá... Você passa na frente... Ao lado de um amigo... Fala assim... Tá difícil, né... Vambora campeão... Vamos nessa... Vem comigo... Né... Xinga assim... Tal, tal, tal... Mas é muito bacana... O Fernando é um cara... Então... Por exemplo... Que reclama... Com toda razão... Que às vezes eu estava fazendo os vídeos... Com umas camisetas de Iron Man... É... Ah, é... Sim... É... Do seu prato mundial... Arthur... Você não representa o Iron Man... Tira essa marca aí... Da sua camiseta... Sabe... Ah, tá... É... Fica uma coisa mais... Porque ele faz vídeos... Né... Ele trabalha com produtora de vídeos... Exato... Sempre me dando broncas... Assim... Sabe... Ou... Às vezes eu falo uma coisa... Que não está muito clara... Não deu para entender... Né... É... Então... É... Essa parte assim... Meu filho... Chegou para mim um dia... Falou... Ô pai... Você está meio... Paradão... Está meio gordo... Assim... Então... É... Vai... Vai nesse cara aqui... Chamado Tubarão... Esse cara do Bacite... Rinaldo Bacite... Rinaldo Bunasser Bacite... É... É... O... Ele é bem... O Tubarão é bem... Empático assim... Também... Super... Um monte de coisas aí... Tal... Um monte de vitamina... Não tem mais do que tal... Eu comecei a fazer... Mas eu não... Não perdi peso nada... Voltei lá... Falei... Pô... Você está me dando coisa aqui... Eu não estou perdendo peso... Ah, então... Procura esse cara aqui... Chamado Ricardo Cardoso... Caco... O Caco... É um cara do clube... Lá do clube... É... Do clube... Aliás, eu gravei com o tio dele... Com o Cid... Com o irmão do pai dele... O Ari... Com o Cid... Que é um dos caras responsáveis... Pelo começo do teatro no Brasil... Depois ouvi lá... Nas suas idas para a baleia... É uma história muito legal também... É... Eu vi... Eu vi... Eu vi... É... E o Caco... O Caco me... Foi o primeiro técnico que eu tive... Ele dava musculação... Aham... Ainda na academia antiga do clube... Não é essa nova que tem agora, né... E começamos a fazer provinha... Sabe... Provinha de 5K... Primeira prova de 10K... Puxa... Me lembro como se fosse hoje... Era uma prova no... No Ipiranga... Prova dos bombeiros... Aham... Tradicional, é... No quilómetro 9... No quilómetro 9 era uma subida... A saída assim... Era uma descida... Eu estava no quilómetro 9... Eu falei... Mas Caco... Espera aí... É uma subida... Aquilo lá na frente... Ele falou... Vamos embora... Eu falei... Não vou conseguir fazer... Vamos Arthur... Não vai acontecer... Chato, cara... Vamos embora... Mas como que alguém fez uma prova... Porque eu subi da caceta... Cheguei morto... Eu não quero mais correr... Pelo amor de Deus... Mas quando que a prova... São provas mesmo... Então... E aí... Fizemos várias provas juntas... Juntos... E depois ele me aposentou... Para a Eliana Reiner... E aí a Eliana me recebeu... Várias maratonas... E começou a tua relação... Com a maratona aí... Que a Eliana é... Também uma super especialista... É... Bem bacana... Ela me levou... Eu fiz 16 maratonas... Eu acho que ela... Com ela... Eu acho que eu fiz... Eu fiz 13... E as outras 3... Com o meu técnico de teatro... Com o chamado... Rodrigo Tadega... Né... Que também é do clube lá... E a Eliana voltou a me treinar agora... Depois da pandemia... Né... Então eu estou inscrito na meia maratona de Lisboa... Dia 13 de março... Dia 12 de março... 12 de março... É... Esse episódio vai ao ar um pouquinho antes da... Da meia... Então quem sabe... Muita gente vai estar ouvindo aqui... Você já vai ter feito a meia... Vai estar acompanhando aí o seu... O seu perfil lá no Instagram... Mas legal... Já que você falou na... Pode falar... Agora eu vou ter que fazer a meia mesmo... Não tem quase ninguém ouvindo... Pode ficar tranquilo... Vamos lá... Eu vou ter que fazer bem... Ó... Ouve aqui ó... Arthur querido... É com imensa... Imensa satisfação... E orgulho... Que eu estou gravando esse áudio... A pedido... Para agregar... E tudo que você vai... Ter aí de destaque... Quanto aos seus treinos... Quanto às suas atividades esportivas... E tudo que você vai abranger... Eu fico muito orgulhosa... De ser a sua treinadora... Já há mais de 20 anos... Dentro dessa sua característica... Tão singular... Que é a perseverança... Que é você otimizar a sua vida... Em prol... Do seu bem-estar... Da sua saúde... E consequentemente... Da sua performance... Esses 20 anos... A nossa troca... Tem uma empatia... Muito diferenciada... A gente se tornou amigos... Você tem uma credibilidade imensa... Por tudo que a gente... Abrange no teu treinamento... Nos momentos de lesão... Nos momentos de performance... De conquista... Do refinamento... Na hora que você está prestes a competir... E mais do que isso... A sua... A sua teimosia... No sentido de se manter ativo... Passa 5, 10, 15, 20 anos... E você está a postos... Com novos desafios... Como agora... A sua ida... Meia Maratona de Portugal... Eu fico muito gratificada... Muito orgulhosa... De ser sua coach... Sua treinadora... Sua amiga... Diante dessa sua capacidade... De se renovar... E buscar desafios... E treinar muito duro... Ter a sua rotina... E diante de todo o trabalho... Que você tem... Como profissional... Psiquiatra... Médico... Você sempre destacou... O seu treinamento... E a sua corrida... Tem um papel... Eu diria... Como referência... Em todas as outras atividades... Que você faz... Então isso me enriquece muito... E me orgulha muito... Porque para mim também... A corrida... É uma referência de vida... É uma atividade... Que eu prezo muito... E que eu oriento as pessoas... E você em especial... Sucesso Arthur... Um beijão... E orgulho... Nossa... Que declaração... Michel... Que coisa bacana... Pois é... Que legal... Parabéns cara... Parabéns... Eu fui atrás dela... Que honra... É então... É... O Arthur... Qual é esse segredo... Qual é a fórmula mágica... Qual é o parafuso a mais ou a menos... Que você tem aí na sua... Dentro da sua cabeça... Que te mantém assim... Como ela falou... Sempre com essa teimosia... Que é uma teimosia boa... De que a gente insiste em voltar... Roberto Azevedo tem uma característica... Muito similar a essa... De que ele também... Apesar de... N altos e baixos da vida... E tudo mais... Fisicamente... Ele também... Não está sempre na melhor forma... Mas ele teima em insistir... Porque é o que ele disse aqui... Ele quer muito isso... E para ele isso... O faz feliz... O faz sentido... Qual que é o seu segredo... Arthur... Você só faz pergunta difícil... Michel... Você faz pergunta que... Que ninguém faz... Ninguém fez... Para mim... Que coisa bacana... Me sinto honrado... Que bom, cara... Que bom... Obrigado... Me sinto honrado... Eu faço essas perguntas... Para os meus pacientes... Vai ser... Nunca... Que honra... Michel... Olha... É... Não sei te falar... Eu acho que assim... Apesar de eu ter feito uma escola... Por 10 anos... Uma escola religiosa... Colégio de São Bento... Uma visão católica... Eu tenho fé nessas coisas... Eu acho que as coisas são mais simples... Elas existem... Existem essa... Energia... Mas eu sou... Também pelo momento... Do aqui e agora... Sabe... Quer dizer... Esse momento que a gente vive... Eu acho... Que a gente vive... Eu vivo... Os meus padres... Que estão perto de mim... Assim... Nós vivemos muito bem... Apesar de termos turbulências em alguns pontos... E a vida é curta... A vida é curta... Eu... Já estou com 68 anos... Dia 7 de maio... Eu vou fazer 69... Caramba... Passa assim... Rápido... 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 E... Muitos amigos meus... Que se formaram comigo... Se aposentaram... E estão... Com uma atividade menor... Assim... Sabe... Uma chácara... Cuidando dos netos... Bacana... Assim... Então... Eu estou pegando mais desafios... Eu não sei o que que me faz... Qual é o... O turbilhão que tem atrás aí... Sabe... Qual é o... Uma espécie de bichinho... Uma mosca aí... Eu vou... Eu vou... Vamos lá... Né... HC Perdizes... 770 pessoas... Até junho... 90 milhões de reais ano... Problemas... Política... Não sei mais o que... Tal, tal, tal... Cracolândia... Meia de Lisboa... Mas você não está... Meia de Lisboa... Quer saber? Meia do Rio de Janeiro... Em julho também... Já para... Pronto... Segredo... Pronto... A gente... O que a gente faz? A gente escolhe a prova... Faz a inscrição... Compra a passagem de avião... Compra o hotel... Pronto... Você vai ter que fazer... Eu podia até me esconder um pouquinho... Agora que você falou... Que eu vou fazer a meia de Lisboa... Então eu vou ter que perder mais peso... Fazer os treinos... Que o Renato está passando... Um treino foi hoje... Antes... De começar aqui... Por isso que eu estava com uma... Uma toalhinha que eu estava... Que eu estava suando... Mas agora... Não estou mais... É isso... Sabe? Quer dizer... A vida... A vida é rápida... É curta... Você tem os amigos... Você tem os objetivos... Você tenta ser... Michel... Uma pessoa boa... Para você ser uma pessoa boa... Para os outros... Você tem que ser uma pessoa boa... Para você... Tem que saber... Onde estão as suas limitações... Onde estão os seus... Até onde você pode chegar... Naquelas frases que eu gosto... Um dia... Eu ouvi uma frase que é assim... Todo mundo tem um braço bom... Quem é destro... É o braço direito... Quem é canhoto... É o braço esquerdo... Com esse braço bom... Você consegue... Você consegue levantar uma cadeira... Você consegue levantar algumas coisas... Mas você não consegue... Com o seu braço bom... Levantar um carro... Então... A frase é a seguinte... Confie... Na fraca força... Do seu braço forte... Meu braço forte... É o braço direito... Ele tem uma força que é fraca... Não é uma força gigante... Confia... Até onde essa força pode ir... Confia em você... Tenta... Não fica contando com coisa que não vai ter... Ou coisa que você não sabe se vai ter depois... Conta só... Faz a meia de Lisboa... Não vai fazer o ultramé... Você não foi feito para isso... Você não vai para a Cona, Arthur... Cona é para quem tem aquilo que a Carla de Perro falou... Aquela cabeça privilegiada... Voltada para isso daí... Então... Já que você não vai para a Cona... Vai fazer a meia de Lisboa... Faz um tempo que vamos lá... Mas Arthur... Você já passou por essa fase mais intensa... Você já passou por essa fase... Talvez de lua de mel com a maratona... Porque você correu N... Já tem as Six Majors... E você já fez... Quatro Floripa... Um Fortaleza... Não sei quantos meios... E quatro participações em quatro mundiais... Quer dizer... Você também já viveu isso... Talvez você tenha... A gente tenha que passar também... Por esse namoro... Essa fase de namoro... Como normalmente é também... Em relacionamentos pessoais... Profissionais... A gente vive aquela euforia... De uma coisa nova... E daqui a pouco... Você vai se encontrando ali... Psicologicamente... Naquele... Naquela zona mais... De conforto... Onde você consegue... Vislumbrar melhor... O que se encaixa com o que você quer... Né? Você está hoje nessa fase... Ainda mais após... Pós pandemia... Né? Que você também relata no livro... E você me disse... Que foi uma fase... Conturbada aí... Para você também... Do ponto de vista psicológico... Porque... Né? Em Casa de Ferreira... O espeto também é de pau... Né? Exatamente... Mas você também avalia dessa maneira... Que agora você está numa fase... Tipo... Você não precisa ficar fazendo um Ironman... A cada ano... Nem várias provas de meio Ironman... Nem os... Os letaps... E os grão-fondos... E tudo mais... Você está mais... Vai ter menos objetivos... Esportivos... Mas o suficiente... Para que você se mantenha motivado... Michel... Os valores mudam... Você vai... Amadurecendo... Ficando mais velho... Os valores mudam... Sabe? O que acaba interessando... Para você agora... É uma... São outras coisas... Né? Então... Os meus netos... Gêmeos... Né? Nossa... Eles não falam ainda comigo... Mas daqui a pouco... Eles vão começar a falar... É... E aí... O meu cachorro... O Frank... Que amanhã... Faz sete meses... Ah... É novinho... Ele... É novinho... É... Ele tem uma relação comigo... Se eu falar aqui... Num... Num podcast... Vocês vão achar estranho... Esse psiquiatra... Meu cachorro fala comigo... Sabia? Ah, é? Ele fala comigo... É... Nossa... É uma... Quem tem cachorro... Sabe como é que é... Ele não fala português... Português eu não falo... Nem inglês... Mas... Mas ele demonstra claramente... O que ele quer... Quando ele quer... E aí... Nós temos essa... Essa relação forte... Né? É... E ter cachorro... Michel... Uma outra coisa... Não é fácil... Sabe? Porque... Eu moro perto do Parque do Povo... Então... É... Todo dia... É uma hora e vinte... Uma hora e vinte... Uma hora e meia... Tal... Tal... É um exercício... Exato... Não é um exercício... Mas eu... É um exercício... É um exercício... Quando acaba esse exercício... Nós voltamos pra casa... Eu cansado... E ele cansado... Ele deita de um lado... E o deito do outro... Nossa... E agora ele deita em cima da minha cama... Minha mulher não gosta muito... Mas a gente... Por enquanto a cama é minha... Da minha mulher e minha... Daqui a pouco é do cachorro... Então eu acho assim... É você se adaptar aos modelos... E as coisas que atraem você... Sabe? Essas coisas mudam... Não é sempre a mesma coisa o tempo todo... E essa transformação... Essa flexibilidade... E você se adaptar a isso... Com uma certa agilidade... Eu acho que isso faz a diferença... E faz a diferença... E ao mesmo tempo... Não te força a fazer coisas que você... Um dia já fez... Só porque um dia você já fez... Você não precisa ficar fazendo elas... Eternamente... Né? E te mantém... Talvez aí... Aqui estou inferindo... Mas... Pelo que eu li aí no livro... Te mantém talvez num nível de felicidade... Mais elevado... Né? Ou de satisfação pessoal... Né? Porque uma das coisas que... Eu tenho aprendido aí... Principalmente nesses últimos... Quase seis anos... Aqui à frente do Endorfina... É isso... É a gente poder aprender... A alinhar expectativas... Né? Arthur... Se você aqui já assumiu... Que você não é um perfil... Não tem o perfil... Barra... Tempo... Barra vontade... Para se tornar um... Um campeão mundial em Kona... Como foi o Roberto Azevedo... Ótimo... Você não vai se frustrar... Porque você não conseguiu a vaga... E a hora que a gente alinha as expectativas... Fica um pouco mais fácil... Da gente... Se satisfazer com o que a gente conquista... E você fala em algum momento disso no livro... Né? Que é estabelecer os objetivos... E as competições para você são esses objetivos... Mas não adianta você conseguir... Você colocar como um objetivo... Que você vai fazer uma... Um... Ultraman... Se você não está hoje na fase que você está... Mal fazendo uma maratona... Né? Então isso é um... É um grande... Eu acho que é uma descoberta interessante... Talvez um segredo, né? Para que a gente viva mais confortável... Do ponto de vista psicológico... É não colocar grandes expectativas... Se você não tem a capacidade e o poder... De cumpri-las, né? É verdade... Michel... No começo você me fez uma pergunta... Que até agora eu estou incomodado... Algumas, né? Mas uma delas é... Qual a ponte entre o triatlon e a psiquiatria? Lembra? Eu achei super bacana... Michel... O exemplo de não ir para a cona... Porque não dá para ir mesmo, né? Não dá em termos fisiológicos... Em termos ortopédicos... Em termos de tempo... De treino... Não dá, não dá, né? Não dá... Não dá mesmo? Como assim? Deixa eu entender... Não dá mesmo? É isso? Porque... Então, aí que está a psiquiatria... A psiquiatria... Ela separa três grandes grupos... Deve estar gostando da psiquiatria aí... Ela separa o grupo dos loucos... O louco de pedra... Aquele cara que ouve vozes... Que fica achando que é Jesus Cristo... Que quer se matar... Sei lá, um monte de coisa assim... Está louco, está doente... Separa o grupo do outro lado... Que é o grupo das pessoas... Provavelmente como você... Como eu... Como muitos nossos ouvintes... Problemas... Pessoas que têm algum problema... Às vezes de ansiedade... De sono... De relacionamento... Mas consegue tocar a vida... Consegue trabalhar... Consegue fazer esporte... Consegue dar risada... Consegue ter amigos... Antigamente a gente chamava isso... Dos neuróticos... Pessoas que têm problemas... Mas tocam a vida... E tem um meio aqui... Que não são nem os loucos... Nem os neuróticos... São aqueles que têm... O que a gente chama... Uma psicopatia... O que é uma psicopatia? Psicopatia... É como se tivesse uma... Um probleminha aqui... Uma válvula a menos... Sabe... Faltou uma... Alguma coisa assim... É como se fosse um... Um celular... Que nasceu com defeito já... Um pequeno desequilíbrio... Um pequeno desequilíbrio... Que deve ser químico... Eu suponho... Pode ser... Mas você consegue fazer as coisas sociais... Você consegue ser... Professor... Você consegue ser um advogado... Você consegue ser um jogador... Não sei mais o que e tal... Porque o psicopata fala assim... Entendeu? Não dá pra ir pra coma? Mesmo? Olha, hein... Não dá por quê? Desculpa... Vamos assim... Vamos... Não dá por quê? Porque... Se eu treinar... Se eu treinar mesmo... Eu não sabia nada a nada... De repente eu tive que ir até aquele lugar lá e voltar... Olha... 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 Não me provoca... Eu falo assim pro meu cachorro... Olha... Não... Não... Porque... Mas eu tento você tentar me morder... Eu vou lá e mordo você... Você entendeu? Eu vou morder você... É... Desculpa... Deu aqui uma... É... Então... O psicopata faz isso... Será que não dá pra ir pra cona mesmo? Será que não dá? Bom... O problema é que dá, dá... Né... É o curso disso, né... O curso de tempo... É o curso do cachorro... Dos netos... O curso do seu... Da sua vida, né... Pra quem não tem as condições fisiológicas e a anatomia bacana e... Sei lá... Os feixes musculares nasceram bem ou foram treinados, etc... Tal, tal, tal... Então acaba sendo isso daí, né... Deixa eu desligar aqui... Desculpa... Eu tinha desligado e aí deixa eu ligar o trabalho aqui... Pronto... É... Mas eu não vou pra cona, tá? Eu vou fazer a meia de boa antes que você fique... Mas que dá uma... Às vezes dá uma vontade... Mas olha... Porque podia acabar... Podia acabar... É... Podia acabar a vida esportiva fazendo uma vescona, né... Então... Vai ter que fazer força... Ô Arthur... É... Eu também aprendi... É... Com a minha... Com a Ive, né... Que você conheceu... Que é a minha segunda esposa... Que falar que eu nunca farei isso é muito tempo, né... A gente não sabe como é que a gente vai estar daqui a dois, três anos... Em termos de motivação e tudo mais e por aí vai... Então assim... Eu acho que dizer que não... Pode ser precipitado... E também se você disser não hoje... E daqui a um ano você disser sim... Qual é o problema, né... É... A vida é sua... Você faz o que você quiser... O Michel... Deixa eu contar uma historinha... Curtinha, rápida... Claro... Porque você... Você... Você provoca histórias, né... Uma coisa legal, né... É... Mas é pra isso que eu tô aqui... É... Olha... A minha filha... Que teve os gêmeos... Aham... Ela... Ela... Mais ou menos... Há um ano e meio atrás... Há dois anos atrás... Ela falou assim... Pai... Eu tô com... Trinta e seis... Anos... Anos... Tô com um relacionamento... Mas eu não sei se eu vou... Se eu vou querer engravidar agora... Pai... O que você acha de eu congenar os óvulos? Uhum... Pode ser... Não sei... Mas vai conversar com o médico, né... E ela foi conversar com o médico... Um cara bom nessa área... Modestamente... Como se fosse um Arthur Guerra... Na área aí... Do comportamento de óvulos, né... É... E o médico falou assim... Não sei... Precisa fazer um teste... Vamos... Vamos ver como é que estão os seus... Os óvulos... Ah, claro... Eu sei... Eu fiz o teste... Aí ele falou... Não vai dar... Não vai dar... Sinto muito... Porque... Porque você não tem óvulos... Uhum... São tão poucos... Que não vai dar... Ela falou... Mas... E gravidez natural? Ela falou... Esquece... De jeito nenhum... Ela ficou tão triste... Ligou pra mim... Claro... Um mês depois... Pai... Tô grávida... Eu falei... Mas você me falou... Você me falou, menina... Que você não tinha... Não fui eu que falei... Foi o médico que falou... Pai... Se quiser... Você conversa com ele... Mas... Bom... Passa mais um mês... Fui fazer o ultrassom... Pai... São gêmeos... Meu Deus do céu... Então... Exatamente a frase que você acabou de falar... Né... É difícil na vida a gente falar... Nunca... Você não vai ter... Nunca... Não sei mais o que... Então... Além de ficar grávida... Eu fico grávida de gêmeos... Olha lá... Exatamente complementando a frase que você falou... Que a sua esposa falou... Né... É... A gente não sabe... A gente não sabe o dia de amanhã... Então a gente não deve falar... Nunca vou fazer isso... Sempre vou fazer aquilo... A gente não sabe... Não sabe... O mundo é muito bacana... Porque tem essas... Essas mudanças rápidas... Que a gente não tem controle... Exato... É... Concordo com você... Arthur... Quero colocar aqui mais uma surpresa aqui... Para... Para você... Uma participação especialíssima... Para a gente entrar aqui nessa outra seara... Que a gente já... A gente já deu um sobrevoo... Mas eu queria falar um pouco mais a respeito disso... Oi, Michel... Bom dia... Bom dia... É... Não seria o Endorfina... Se não tivesse o Arthur Guerra como seu entrevistado... Ele como seu convidado... E o Arthur como meu amigo... Arthur... Muito feliz de poder passar essa mensagem para você... Quando eu lembro do triatlon... Quando eu lembro do triatlon... Principalmente de Ironman... Que somos apaixonados... Não tem como não lembrar de você... Como esquecer o nosso grupo de amigos treinando juntos na praia ou em São Paulo... Tantas risadas... Tantas risadas... Você, o Norbo, o Edu, o Fernandão, o Álvaro, o Fê Castelo... É verdade que às vezes não era tão fácil... Ora juntos em cima da bike... Se desafiando... E se ajudando, principalmente... É óbvio que todos queremos melhorar... Mas não é sobre performance... Não é... Para quem já fez um ciclo de Ironman... Sabe dos intermináveis treinos... Mas o que muitos não sabem... Dessa complicidade de amizade... Que se fortalece a cada treino... E por isso eu sou muito grata por sua amizade... E feliz... Muito feliz de fazer parte da sua história... Tantas histórias... Né, Arthur? O Mundial na Áustria... Quando o Norberto e a Dani puderam fazer a prova de 70.3 no sábado... E nós o Mundial no domingo... Floripa, Cunha, Letape... Horas e horas na Rio Santos... E como não podia pautar... A história máxima que foi o Ironman de Fortaleza... A câimbra durante a noite... E os pontos que ele teve que tomar na cabeça... Michel, pode perguntar para ela essa história... Para ele essa história... Na verdade foi um susto muito grande... Mas graças a Deus ele se recuperou... E para finalizar... Eu estou enviando uma foto para o Michel... De nós dois cruzando juntos... A linha de chegada do Troféu Brasil de Santos... Então eu acho que mostra bem a felicidade de quem faz esporte... E eu sou mais feliz ainda... Porque eu faço com os meus amigos... Então eu acho que isso não tem preço... Arthur, parabéns... Para você como atleta... Como profissional... E como pessoa... Beijo grande... Nossa, Michel... Silvia Paller... Minha irmã... Pois é... Quanto apoio... Quanta... Quanta história junto... Quantos treinos juntos... Na praia... Na Bandeirantes... Sei lá... Pedalar acho que 120... Correr mais 18 depois... Num posto lá... Sei lá... Olha... Fortaleza... Deixa eu te contar... Fortaleza... Rapidamente... Acho que foi o problema mais difícil que eu fiz na minha vida... Por quê? Primeiro a natação... Aquele negócio todo... Sem roupa de borracha... Você vai morrer... Eu nunca tinha nadado em mar aberto... Michel... Onde você nada... Aí vem uma ondona... Aí quando você está em cima da onda... Você vê a escuna... A escuna ficava a dois quilômetros... Aí quando a onda baixa... Você está nadando... E você não vê a escuna... Depois... Então você fala... Nossa senhora... Bom... Eu nunca tinha nadado... Nunca tinha pedalado... Tão forte... Assim... Contra... Uma coisa diferente... Assim... Uma coisa que é... O vento... O calor... Porque lá venta... O calor... E acabou a água... 2014... Acabou a água na prova... Mas as pessoas em volta... Davam a água... Pegaram a panela... Para pôr na manhola... Assim... Tal, tal, tal... Foi... Na corrida... Na corrida... Você já está morto... As provas de Iron Man... Eu sempre fiz assim... Metade da prova... É natação... É natação... Natação você... Quando você acaba a natação... Metade já foi... Aí tem a bicicleta... Quando você acaba a bicicleta... Você acabou a prova já... Mas e a corrida... Os 42... Corrida você vai fazer de qualquer jeito... Exatamente... Quando... 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 Quando acaba... Quando acaba a... A bicicleta... A corrida você vai fazer de qualquer jeito... De qualquer jeito... Né... E lá em Fortaleza... É... Tinha uma coisa que é o seguinte... Você... É... Desidrata muito... Muito, 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 muito... Então você corria... Tinha câimbra... Corria e tinha câimbra... Bom... Acabou a prova... Acabou a prova... Fui... Pro hotel lá... Todo mundo... No mesmo andar... Não sei mais o que... Eu comecei até... Michel... Câimbras... Câimbra... Câimbra... Você cai no chão... Chora... Câimbra nas duas pernas assim... Que porra... E eu tinha... E eu tinha tomado água... Mas eu me lembro do tubarão falando... Você tem que tomar água na hora certa... Porque quando você não toma na hora certa... Não adianta você ficar tomando depois... O corpo não recupera aquilo lá... Bom... Enfim... É... Fui dormir... Eu com a minha mulher... De repente... De madrugada... Eu acordo... Com o rosto sangrando... Pá... Eu tinha levantado... E eu caí no chão... E aqui abriu um V... Uau... Oito pontos... Né... É... Isso às três da manhã... Fortaleza... Bom... Toca entrar num táxi... E buscar um hospital... Né... Porque precisa ver... O que aconteceu... Precisa... Exato... É... O que aconteceu... Eu vou dar uns pontos na sua careca aqui... Mas se não ficar bom... Eu não sou um plástico, hein... Tudo bem? Tudo bem... Engane-se... Eu quero ficar bom... Bom... E esse cara me deu... Quando você tá desidratado... Você toma um litro de soro... Aham... E um litro... Continuava desidratado... Dois litros... Três litros de soro... Nossa senhora... Três litros... Um outro amigo nosso... Também fazia trato... Chamando Roberto Skaff... Falou assim... Arthur... Ele tava lá só como... Como... Espectador... Nunca mais você vai fazer essa prova... Porque na próxima vez que você fizer... Você vai morrer aqui... Você entendeu? Você vai morrer... E eu não vou levar você de volta... Pra essa bala do caixão... Você não vai fazer essa prova... Bobão... Né... Ele falou pra mim assim... Nunca mais teve também... Lá de Fortaleza... Foi a única vez que teve... Né... Então... É... Eu senti a morte... Morte de perto... Assim... Sabe... Eu falei... Puta... Podia ter... Duas vezes eu senti isso... Uma vez lá... Outra vez que eu tava fazendo uma prova... Um treino... De bike... Tava com a Speed... É... Em... Em Romeiros... Aham... Quase chegando... No Itu... Perto daquele portal lá... Uma ninja... Uma moto... Depois que me falaram... Eu não vi... Deu um totózinho em mim... Pá... E eu caí... Bati a cabeça... Quebrei o pé... Não sei mais o que... A bike que quebrou inteira... Etc... Eu vim... Pra São Paulo... Fui pro Einstein... No Einstein... Fiquei um pouco inconsciente... Fiquei aí uns... Sei lá... Uns 5 minutos... Inconsciente... No Einstein... Eu entrei... Eu sou médico do Einstein... Eu falei... Cai da bicicleta... Tudo assim... Precisa fazer exame... A moça falou... Perdeu a consciência... Eu falei... Um pouquinho... Só 5 minutos... Quase... Quase nada... Então você entra naquela sala... Pôs uma cadeira... E eu entrei numa sala... Michel... Deitei numa... Numa maca gelada... Puta... Não me lembro assim... Chegou um médico... Falou... Aconteceu o quê? Eu falei... Cai da bicicleta... Ele falou... Tá bom... Então vamos ver o que está acontecendo... Um enfermeiro chegou do meu lado... Começou a cortar... Uma roupa bacana que eu tinha... Cortou de ponta a ponta... Pá... Me deixou nu... Aí eu falei... Gente... Desculpa... Eu sou médico... Não precisa de tanto... Calma... Calma... O cirurgião... Colocou dois dedos na minha testa... Me mandou deitar... Falou... Querido... Você pode colaborar? Dá para você ficar quieto... Por favor? Tá? Falei... Calma... Bom... E para eu falar... Para a minha mulher... Que eu tinha que ir da bicicleta... Porque ela tinha que ir lá... Ela tinha que ir... Exato... Ela ia me encher o saco... Eu falei isso... Porque eu não tinha que ir... Tal, tal, tal... Bom... Enfim... Poucas vezes... Hoje foi assim... Primeira vez que eu me senti paciente... Foi lá no Einstein... Quando eu caí... Foi em 2014... 2015... É... E depois... Agora... Hoje... Com as perguntas que você fez... Como se fosse um psiquiatra... Eu senti... Como se fosse um paciente... Eu me perguntava... Muito... Muito boas as suas perguntas... Então... Ô Arthur... E o que que faz a gente voltar... Do ponto de vista... Psicológico... Você tem essas experiências... Você vai para Fortaleza... Tem que enfrentar aquele mar... Eu morei 10 anos... Em Fortaleza... Eu conheço muito bem ali... E os melhores triatletas do Brasil... Na época... Quando a gente tinha provas lá... Iam para lá... Muitos deles ficaram em casa... E tal... E quase todos... Eram unânimes em dizer que... Puxa... Isso aqui não é um lugar feito... Para você fazer triatlon... Parece um pouco sim... Com o Ironman... Com o cenário... O clima do Ironman do Havaí... É... Mas talvez aqui seja um pouco pior... Porque a infraestrutura da cidade... Asfalto e tudo mais... E não tem aquela mística... Aquela coisa que tem no Ironman do Havaí... Mas enfim... Por que que a gente passa por essas... Por essas... Experiências não tão boas... E a gente termina... E quer voltar... Como foi a história lá... Da tua estreia... Numa corrida de 10KM... Lá no Ipiranga... Você termina... E é aquilo que a gente brinca... A gente esquece rápido... A memória é... É curta... E aí logo você quer voltar... E você quer se inscrever... Num desafio que vai ser... Dureza... Você correu... A maratona de Tóquio... A tua última major... E com o dedinho do pé quebrado... Você relatou no livro... Que você levou lá um... Um advio... Sei lá o que... Acabou não tomando... Que você não recomenda para ninguém... Aliás... Você cita algumas vezes... Você não recomenda isso para ninguém... Né? Mas... É... O que acontece... Cara... Na nossa cabeça... Né? Do ser humano... E do... Do ser humano neurótico... Nesse nível de querer fazer essas coisas... Que a gente quer voltar... Tem um componente aí... De... Sei lá... Ancestral... De passar por dificuldades... Para se provar... Tem alguma coisa que mexe com a gente... Que a gente fica voltando para essas experiências... Cai de bicicleta... Se quebra todo... Volta... Né? Como é que é isso? Acho que é isso mesmo... Primeiro... Parece que o nosso cérebro... Ele fica sendo retroalimentado... Ele... Essas... Essas lembranças... Essas memórias... Elas vão e voltam... Vão e voltam... E... 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 E conforme volta... Parece que as lembranças ficam mais... Mais... Nítidas... Ficam mais intensas... Segundo... Eu acho que... Sem... Trocadilho... Dá um prazer... Com essas endorfinas... O que essas endorfinas fazem? Elas dão uma sensação de bem-estar e de eu consegui, eu superei, eu fui forte, né? Inesquecível, né? Você fala... Nossa senhora! Eu não me sinto um super-homem. Eu não me sinto um super-homem. Que vai atrás dos seus desejos. Que vai atrás dos seus desafios. Que vai atrás daquilo. Eu... Eu sinto... Exatamente aquela frase que eu falei. Confia na fraca força do seu braço forte. Eu consigo fazer isso. Claro! É difícil. É difícil. Se fosse fácil, não seria gostoso. Justamente porque é difícil... Que sensação gostosa. Que sensação gostosa. Que delícia. E como que isso ajuda, Michel? Também uma ponte aí com a pergunta número um, né? Como isso ajuda a saúde mental, sabe? Como que o exercício dá uma disciplina para você se alimentar, para beber menos álcool. O álcool em excesso atrapalha um pouco, para você cuidar do seu físico, da musculação, para você cuidar da sua família. Porque não adianta você fazer isso tudo e não cuidar dos filhos ou da esposa, né? Ou não ligar para a mãe. Minha mãe está com 93 anos, você tem que ligar para ela. Como que... E eu, no meu caso, cuidar dos meus pacientes, cuidar desses projetos, cuidar da cracolândia, não sei mais o quê. O desafio é você dar a medida de energia certa, né? Ou possível, para cada um desses pratinhos diferentes, e você recebe recompensas. Você fala, puxa, me sinto um homem realizado, me sinto um homem contente, me sinto um cara feliz. Tem essas endorfinas dentro de mim, que ficam mexendo comigo, assim, e fico me dando um comportamento quase como se fosse de um moleque. Eu não sou moleque, mas eu me sinto. Ainda bem que a vida faz... Jovem. Os meus netos têm oito meses, mas imagina eles com três anos. Pega um avô, meio doente, assim, né? Nossa senhora, por que eu me dou bem com o meu cachorro? Porque se ele me encher o saco, eu vou lá e mordo ele. Eu mordo o meu cachorro. Não é só ele que me morde, não. Eu vou lá e mordo. E ele fala... Pô, mas calma. Eu acho que essa juventude que deixa... Sabe, ô, vambora. Mais um, né? Acho que isso que faz a diferença. Isso pra mim, na verdade, Michel, é o orégano na pizza, sabe? É isso que faz a diferença. É o orégano na pizza. É isso que dá o sabor nas coisas, assim, né? Tem um livro que eu cito aqui com alguma frequência, não sei se você já leu, de um autor chamado Stephen Kotler, chamado Super-Humanos. Ele deve ter já uns quatro, cinco anos e ele fala a respeito do... Ele tenta explicar e contextualizar, também através de experimentos, a existência do flow, daquele estado de flow, daquele estado onde você praticamente entra em suspensão, né? E, normalmente, ele é atingido por praticantes de atividade física, onde você consegue executar manobras, performances quase que sobre-humanas, praticamente sem esse esforço de... né? E ele cita, ali, a uma certa altura do livro, o caso de uma pessoa que eu cheguei, assim, a estar participando de algumas provas perto, que era um senhor muito rico, dono de uma rede de academias nos Estados Unidos, chamada Bales. Ele já faleceu, mas ele tinha esse amor, essa devoção, essa vontade de praticar atividades físicas das mais... esportes, né? Dos mais variados, e ele tinha uma condição financeira super privilegiada, então ele se cercava de pessoas que eram os melhores nas suas especialidades, e ele ia, então, esquiar com os melhores esquiadores, ele ia pedalar com os melhores ciclistas, fez não sei quantos Ironman, Ultraman e por aí vai. E, quando eu conheci, ele estava fazendo, junto comigo, ali, a travessia dos Estados Unidos, pedalando de bicicleta, né? O Race Across America. E ele, o autor usa, o caso desse senhor, que eu já não me recordo o nome, que ele era um exemplo, ele tinha um desempenho super acima da média pra alguém da idade dele, da faixa etária dele, e ele relatava isso, que grande parte dessa motivação que ele tinha era andar com pessoas mais novas, né? Andar, que eu digo, se relacionar com pessoas mais novas do que ele, e que ajudavam ele a se sentir mais jovem, e elevavam o nível dele, a régua dele, o nível de exigência dele, pra que ele conseguisse executar a melhor maneira possível as modalidades que ele executava ali, enfim, onde ele estava naquele momento, né? Eu acho que deve ser uma experiência muito válida e, ao mesmo tempo, diferente pra uma pessoa na tua faixa etária, e você citou isso agora há pouco, né? De se relacionar com pessoas que têm 10 anos a menos do que você, de que têm 15 anos, de que têm 20 anos a menos do que você, e isso, de alguma maneira, acaba abastecendo também, né? Te energizando. Eu sinto muito isso no Roberto Azevedo, a hora que ele chega na piscina ali, na hora do almoço, no Clube Pinheiros, e todo mundo para de nadar pra falar com o mestre, né? E ele vai contar lá as resenhas das provas, dos treinos, do que ele fez, do que ele não fez, como é que foi o treino de Romeiros e tal, e eu percebo que isso é uma troca muito interessante. E eu queria que você falasse um pouco disso, já que a Silvia, né, deu um relato tão legal, que são os relacionamentos que a gente tem, né, no meio esportivo, que talvez sejam relacionamentos muito mais... Eu não sei se profundos é a palavra, mas acho que uma troca muito maior entre você e essas pessoas do que talvez em qualquer outro ambiente, né, seja na vida profissional, até na vida pessoal, né, a hora que você encontra os seus pares ali no meio esportivo, principalmente um esporte como o triatlon, como a maratona, né, que as pessoas formam esses grupos, e você consegue também se beneficiar dessa troca de energia, né, se é que existe energia, mas dessa troca mesmo de se retroalimentar e de se abastecer e de se energizar de alguma maneira para poder ajudar a enfrentar, enfim, as mazelas de um treinamento, de um período de treinamento para um Ironman, por exemplo. Como é que é isso para você, Arthur? Olha, eu acho que a principal, quando que a gente consegue fazer as provas e dá certo, você chega no final e está inteiro, eu acho que você precisa de um bom técnico, acho que o técnico ajuda muito, né, o que o meu técnico fala eu sigo direitinho. Você precisa de material razoável, bom, mas eu acho que você precisa desse grupo de amigos, sabe? O grupo de amigos faz a diferença, o grupo de amigos empurra você, o grupo de amigos faz você... Deixa eu depois, ó, entendo aqui, porque senão fica uma coisa. O grupo de amigos faz você ficar próximo, sabe? Puxa você, faz você manter o compromisso de estar lá às seis da manhã, seis não, às dez para seis, para começar o treino da piscina às seis da manhã, faz você ir para a rodovia dos Bandeirantes, fazer o treino longo, e romeiros, não sei mais do que, esse grupo... Para mim, a maior perda no assunto esporte da pandemia foi espacelar esse grupo de amigos no esporte. Continuamos amigos, né? Continuamos próximos, assim, saindo às vezes para almoçar, para beber, né? Mas a gente não tem mais o compromisso do esporte como nós tínhamos antes. Então, essa foi a maior cacetada... Na vida profissional, todo o meu time, 90%, tem aí entre seus 30, 35 anos, 38 anos... Aquela amiga que você estava... A Daniela. Nós estávamos juntos, e ela, né? Daniela também, né? Ela está comigo o tempo todo, onde eu vou, ela está junto comigo. Ela fez agora, acho que, 36, 37 anos, não sei. E como ela, é um grupo de pessoas jovens que ficam me empurrando, que ficam me empurrando, que me deixam numa posição de liderança, evidentemente, mas que ficam me cobrando coisas de tecnologia, sabe? Coisas das novas plataformas. Eu nem fazia essa coisa de Instagram, aí, hoje eu estou com 15 mil, 4 seguidores, aí você tem que responder, porque não adianta você ter seguidores, você precisa responder, você precisa ir... E aí você paga um preço caro, porque aí, um, eu estava lá com uma camisa verde, que tinha uma mancha aqui, ninguém viu essa mancha. Ele falou assim, você tem uma manchinha aqui, tá lá? Aí eu estava, eu fiz um vídeo que eu estava no Central Park, o outro escreveu assim, tá com uma barriguinha, hein? Ah, o médico com uma barriguinha, parece que ele tinha razão. Não, mas é legal, eu falo para esse pessoal jovem que me apoia muito, quando eu estiver ridículo, quando eu estiver fazendo um podcast de manga de fora, de, não sei como é que se chama, aquela camiseta regata, lá, sabe? Quando eu estiver com o Bonan para trás, assim, não sabe? Vocês me avisam, vocês me avisam, porque eu vou avisar vocês, se vocês estiverem ridículos. Então, isso daí me deixa muito, muito energizado, sabe? Isso me deixa, assim, muito, muito bacana. Isso faz, é o mesmo tipo de relação, Michel, assim que às vezes, não é a mesma coisa. Eu tenho com o meu cachorro, sabe? Uma coisa solta. Então, vamos, vamos, vamos embora, vamos embora, né? Se você me morder, eu vou te morder, vamos embora, né? Com essa molecada, também, é solto, sabe? É solto. O que que não combina? Não combina, os caras da minha idade estão acostumados a fazer piadinha que no passado a gente fazia, sabe? Piadinha, às vezes, de cunho sexual, piadinha de uma coisa assim, tal, tal. Quando eu faço uma piadinha, escapa a piadinha, assim, e aqui no podcast algumas saíram, né? Eles olham para mim e falam... Me chamam de professor. Professor? Não. Não, sabe? Então, eu fico preso, sabe? Eu fico preso, então... Mas legal, mas eu me sinto muito bem com essa energia que vem tanto do grupo do triatlon que na pandemia deu uma cacetada forte, mortal, eu acho, e que essa moçada aí me estimula muito, 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 mas muito, muito. Eu estou com 68 anos. Me sinto com 68? Não, não me sinto com 68. Me sinto com menos. Quanto eu não sei, mas eu me sinto, assim, com uma energia, ou com 68 anos, muito bem vivido, sabe? Que vem os próximos 5, 10, 15 anos aí para eu poder curtir dessa forma tão bacana. Você acha que a gente está vivendo uma época, né? Assim, não vou dizer uma era, que é muito, mas a gente está vivendo numa época onde a gente pode se considerar, ou a gente vai se considerar, né, daqui a alguns anos olhando em retrospecto, mais privilegiados por conta de toda essa disseminação da informação, o avanço da tecnologia em todas as áreas, né? Mas principalmente nessa questão da inter-relação pessoal, ou você acha que talvez a gente já tenha ultrapassado um pouco isso com a visão que a gente tem hoje, né? Porque uma das grandes causas aí de aflições aí de muitas pessoas é a questão das redes sociais, né? E eu acho que foi o Nizam, né, que fala um pouco disso no livro, né? Você abre o Instagram, ninguém posta você ali com a cabeça rachada ali no Einstein, ou todo ralado, né? Cortando o seu bretel aí de não sei quantos mil reais. Você vai postar só a hora que você está bem, né? E isso tem causado muitos problemas, né? Você sabe muito melhor do que eu. Mas eu ouço, eu leio, ouço de algumas pessoas que talvez a gente ainda não saiba lidar com isso, ou a gente não saiba ainda, porque é tudo muito recente, quais são os efeitos que isso vai ter, enfim, no ser humano de uma maneira geral. Você arriscaria dizer, com o conhecimento que a gente tem hoje, mas no alto aí da sua longa experiência, que a gente tende a ser, talvez, ser considerados privilegiados por estar vivendo essa época de constante mudança, inovação e tudo mais? Ou talvez a gente tenha passado da conta e uma vida talvez um pouco mais simples do ponto de vista tecnológico nessa questão das relações interpessoais seria já uma medida melhor? Olha, as duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que a gente vive num momento especial onde saúde mental, que a minha área tem um protagonismo gigantesco, saúde mental, hoje a frase é assim, não existe saúde sem saúde mental. Saúde mental é absolutamente essencial. Sempre foi, mas hoje ela está em moda, digamos assim. Isso daí traz para pacientes, familiares, apoiadores, profissionais que trabalham comigo, a busca intensa, constante daquilo que a gente chama de qualidade de vida. Qualidade de vida não é só saúde mental, mas é saúde mental, alimentação balanceada, cuidado com o peso, cuidado com o peso, se você bobear, você vai engordar mesmo. Cuidado com o sono, cuidado com o sono, sono é uma coisa... Então, eu vejo hoje todo mundo preocupado com essas coisas que dão aquilo que a gente chama de qualidade de vida. Cuidado com o álcool, cuidado com as drogas. Eu sou ainda da velha geração, acho que droga não é uma coisa bacana. Tem gente que usa, amigos meus. Eu não aprovo, eu fico sempre com o pé atrás porque eu só vejo os problemas deles com o resto de drogas. Cuidado com o álcool, com o excesso de álcool, não sou contra o álcool, mas o excesso de álcool. Então, eu vejo assim, esse é o momento que nós temos aí para cuidar da saúde mental, esse é o momento que nós temos aí para cuidar da qualidade de vida. e eu acho que o mundo que nós vivemos hoje, Michel, ele traz uma casca de banana, sabe? Traz uma vulnerabilidade. Sabe como é o jogo War, você fica vulnerável? Eu estou aqui e tal e tal, mas o cara vai me atacar pela África aqui. Não vou atacar você, imagina, você vai me comer. Primeira vez já vai atacar pela África. A vulnerabilidade está, na minha visão, em duas coisas assim, sabe? Em três. Primeiro, está em você administrar o sucesso que você pode ter. O sucesso é muito inebriante. O sucesso... O livro é um sucesso. O livro, quando eles é, é um sucesso. E aí, é bacana? Claro que é bacana. Estou triste? Não estou triste. Mas ele custa caro. Ele custa caro. Não é um sucesso de graça. Ele custa caro porque as pessoas ligam, pedem para você falar, pedem entrevista, pedem para você ir para não sei aonde, não sei mais o quê. A saída custa dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar, então você ficou um comerciante. Custa caro em termos de ciúmes. Custa caro. É bem caro. É gostoso? É gostoso. Então, precisa tomar cuidado com as tentações. Precisa tomar cuidado com uma coisa que eu acho que as pessoas precisam prestar mais atenção nisso aí. além do sucesso, com aquilo que, os prazeres da vida, incluindo, aí Michel, um assunto que passa de tangência e uma questão de estigma, não se fala, vida sexual. Que tem um capítulo no livro, né? Que tem um capítulo. Vida sexual é um ponto aí, entendeu? Um ponto que não é fácil de a gente abordar, etc. Mas a gente precisa ter uma vida sexual maravilhosa. Não é isso que eu estou falando. E quem não quiser ter vida sexual? Não, tudo bem. Assim, tudo bem. Mas eu acho que o seu parceiro está contente com o seu desempenho? Acho que esse é um ponto que vocês precisam conversar em relação a isso aí de uma forma geral, né? Evidentemente que eu acho que precisa ter as casinhas bem definidas. Por exemplo, eu trabalho com equipes, né? E nessas equipes, talvez pela minha exposição, você, uma outra pessoa, o Nizam, sei lá o nome, você fica numa posição que às vezes as outras pessoas imaginam, fantasiam, pensam que você tem um poder, um conhecimento. Na minha hora, as pessoas me acham muito bom nesse negócio. Não é tanto assim. Eu acho que eu vendo bem a imagem, mas hoje eu sei que eu sei menos do que eu sabia antes. Antes eu me sentia mais potente para essas coisas. E às vezes imaginam situações, fantasiam situações, podendo chegar até o nível de envolvimento, envolvimento profissional, envolvimento emocional, envolvimento sentimental. E aí você vai ter que lidar com isso, né? Isso está no campo, então, das tentações. Como é que você vai lidar com isso? Ao mesmo tempo que você busca a qualidade de vida, né? Você busca a saúde mental. Ué, mas você está vivo no mundo. E se alguém se interessar por você, querido Arthur? E se você se interessar para essa pessoa também? Mas eu tenho os meus compromissos, eu tenho as minhas... Então, é difícil você fazer essas escolhas. Essas escolhas, acho que estão ligadas. Essa pergunta inicial que você fez aí, uma questão da época, uma questão da tecnologia, eu acho que essas coisas contam, mas essas escolhas, essas tentações, elas existem, a gente vai ter que administrar com muito cuidado, olhando saúde mental e olhando qualidade de vida. Compreendi. O fato de você ter todas as experiências esportivas, e a gente não está aqui para ficar falando delas, mas o ouvinte atento já percebeu, né? O nível aí do teu envolvimento com a corrida e o triatlon. Eles trazem um diferencial que te aproxima dos seus pacientes, mesmo aqueles que não praticam, né? Ou mesmo aqueles que eu vi também no seu livro que você indicou para alguns e a pessoa também não quer, porque tem gente que não faz por algum motivo, né? Mas, de alguma maneira, isso também te traz um diferencial importante, profissionalmente falando, Arthur? Ah, traz, sem a menor dúvida, né? Quando as pessoas associam o médico de sucesso profissional com o atleta amador, que fez provas difíceis, fez 16 maratonas, 5 aeromans, não sei mais o que, mundial, blá 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 blá, existe duas coisas, existe uma associação positiva em relação a isso, e aí tem uma frase que eu gosto de falar, que eu escrevi no livro, que é o seguinte, o exemplo, o nosso exemplo, Michel, não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém, ponto, é a única. Então, mais do que eu falar, olha, vai fazer isso, eu fiz isso, tá aqui, ó, tá aqui os diplomas de Iron Man, tá aqui os troféus aí, tal, 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 tchau. Então, acho que isso é uma coisa que faz uma diferença bacana em relação a isso. Segundo, não é porque eu fiz o teatro que você tem que fazer, você tem que fazer algo que seja do seu interesse pode ser balé, pode ser só bicicleta pode ser só corrida pode ser boxe outro luta maitai nem sabia bem o que era isso aí mas é uma luta forte, difícil tem dois que fazem squash nossa senhora eu vi uns trelos de squash na praia lá impressionante bicho tênis as pessoas precisam fazer alguma coisa o livro, sabe que ajudou nisso porque o livro manda essa mensagem que o esporte não é milagroso não vai resolver tudo tudo, 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 não vai mas ajuda você a ter um pouco mais de qualidade de vida porque ajuda você a ter disciplina ajuda você a seguir essas coisas todas agora aquilo que eu falei aqui no começo, falei ontem com você quero aqui fazer uma uma mini uma micro consulta aqui pessoal no meio da nossa conversa é o seguinte eu me identifiquei muito com o livro me identifico muito com a sua história não é à toa que eu também já fui um triatleta aí fui profissional e continuo praticando esportes aí de uma maneira consistente diária já mais de 40 anos eu não bebo nunca fumei nunca bebi eu pratico esportes a todo esse tempo durmo super bem já fiz até já recebi aqui um especialista de sono o Luciano Rotella e aí ele me convenceu eu falei vou fazer aqui um teste fui lá no instituto do sono o cara disse que meu sono é ótimo eu me alimento conscientemente super bem procuro me alimentar super bem tenho uma vida regrada durmo no mesmo horário acordo no mesmo horário ainda por cima sou fiel à minha esposa eu não quero saber se eu vou para o céu mas esse padrão de comportamento ele comprovadamente reduz dá para dizer isso que ele comprovadamente reduz as chances de uma pessoa de ter problemas psicológicos por menores que sejam e que ainda podem desencadear outros problemas isso dá para dizer isso dentro dessa complexidade que é o cérebro do ser humano o que dá para dizer é o seguinte esse tipo de padrão de comportamento reduz de forma intensiva graves problemas psicológicos graves problemas psicológicos graves doenças depressão, esquizofrenia dependência química angústia geral não sei mais o que esse padrão reduz o que esse padrão não reduz é aquilo que no passado se chamava às vezes da angústia vital o que é angústia vital? é a angústia de você estar vivo você está vivo e porque você está vivo você vê o mundo como o mundo se apresenta e você fala puxa vida acho que eu podia colaborar de uma forma diferente tem alguma coisa que está faltando em mim que eu não sei bem o que que é isso não é uma doença isso não é isso não precisa de um psiquiatra isso não precisa às vezes nem de um psicólogo isso não precisa de remédio isso não tem um diagnóstico mas a gente vive nesse mundo o mundo que a gente vive ele traz essa como eu podia falar essa complexidade né por isso às vezes as pessoas que tem esse padrão que você fala que você tem dorme bem se alimenta exercício etc tem gente Michel não estou falando de você porque você é meu entrevistador aqui mas tem gente que tem um padrão bem semelhante a esse e não aguenta ser feliz daí o livro o livro é com esse padrão padrão invejável né você aguenta ser feliz né por isso que o livro acho que cabe bem é uma leitura que pode ajudar todo mundo quem não tem um padrão bacana vai se identificar e quem tem um padrão bacana vai ter que manter isso daí porque no fundo no fundo Michel a dúvida é entre nós aqui você e eu os nossos ouvintes o que é ser feliz o que é ser feliz como é que a gente mede isso como é que a gente busca tem um termômetro disso tem uma tem um exame de sangue que a gente faça tem alguma o que é ser feliz no mundo no mundo complexo que a gente vive no mundo onde tem Brasília lá com aquelas coisas que teve no dia 8 de janeiro no mundo que tem crianças que morrem de fome no mundo que tem a morte do Pelé sei lá eu tanta coisa o mundo não traz só coisas boas mas o mundo também tem coisas pesadas e a gente tem que buscar a nossa forma individual individual particular singular de sermos felizes que é um um belo de um desafio por si só mas também faz parte da condição humana né assim aqui voltando aqui para para o meu caso por exemplo assim eu tendo a aceitar essas coisas sem questioná-las né eu acho que enfim as coisas são assim e e a gente tem que viver na vida dessa maneira né agora mudando aqui agora de novo um pouco de assunto você disse num post seu no Instagram que você se julga um atleta mediano para fraco foi algo assim que você falou né mesmo tendo feito tudo que você fez né e a gente sabe que sempre vai ter gente melhor e sempre vai ter gente pior do que a gente né agora eu fiquei curioso para 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 te perguntar o seguinte o que que te levou a essa conclusão né o que que te faz achar que você é um um atleta amador claro mediano para fraco tendo feito tudo o que você fez olha eu acho que isso é mediano para fraco mesmo é a quando uma prova que me marcou foi o mundial de Chatanuga 2017 70.3 é e o sistema é o mesmo né todo mundo fica esperando o momento que você vai vai fazer a largada tal então eu estava com os caras da minha idade eles dividiram a largada por faixa etária né estava eu com mais devia ser mais acho que uns 100 caras da minha faixa faixa etária disparado pelo mundo todo e aí você fica naquela meia hora que antecede a largada você fica conversando com os outros caras né como que eles conseguiram a vaga para o mundial o que que eles fazem como é que eles tratam da parte psicológica parte dentária exame de próstata sabe a gente fica lá batendo papo só pesquisa mas assim é bacana né assim eu estava com mais 10 caras mais 9 caras eu e mais 10 assim eu é um peixe sem trocadilho fora d'água e a prova de natação né todo mundo muito profissional muito sério assim sabe muito comprometido e fazendo as coisas etc tal 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 e eu olhava para um para o outro bom entramos para fazer a prova a prova Michel é num rio num rio num rio nunca tinha nadado no rio antes tá num rio nadando contra a correnteza nadando contra a correnteza meu Deus olha quer dizer quando uma coisa tá ruim pode esperar ela pode ficar pior ainda né aí bom você larga né tal 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 aí você nada nada você olha um ponto lá para ter uma referência né você nada 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 e o ponto tá se afastando mas tá se afastando no sentido contrário né você fala meu Deus do céu eu vou ser cortado aqui né 70.30 é uma hora para você fazer os mil e novecentos metros lá eu vou ser cortado bom então acho que eu tô nadando errado me ensinaram que aqui tem correnteza também em vez de eu nadar assim eu vou nadar assim tá você nada assim e aquele ponto aquele edifício que tava lá de referência fica mais longe ainda não então volta volta pra quem aí todo mundo passa por cima de você tal, tal, tal você fala não é possível meu Deus do céu eu acho que não vai dar eu acho que faz parte eu não sabia aí eu fiquei lembrando olha na vespa o pessoal vocês vão nadar no rio mas não se preocupem nós vamos fechar a represa lá tá por que vai fechar a represa porque se soltar a água da represa vai nadar mais é mais difícil ainda eu fiquei pensando acho que soltar a represa a brisa da represa não me falaram o que que não colocam contra o rio a favor da correnteza isso é assim legal exato bom, então eu cheguei a pensar assim Michel como? desculpa mas que ousadia sua rapaz rapaz o Arthur mesmo se bem fazer uma prova de mundial sem saber nadar bem tudo bem você já tá nadando aí uns 7, 8 anos mas não é assim cara todo mundo começa a nadar cedo sabe e treina e treina não treina só na piscina do Pinheiros sabe treina no mar treina no rio treina no peço nunca lá quando eu fui nadar naquele você nadou já naquele lago lá água pesadona né nossa é você nada nada não sai do lugar nossa senhora né então eu sempre assim na corrida eu me defendo na natação é bem mais complicado né é um desafio pra acabar quando acaba eu tô muito feliz e na bicicleta a bicicleta eu acho que a gente consegue também enrolar bem vai a gente consegue dar uma boa encolada aí também não é tão tão difícil assim tal mas você você tem que ter experiência você tem que ter manha e a manha vem com a experiência do esporte né quem começa mais tarde eu não sabia Michel ciclistas se divide em dois grupos os que já caíram e os que vão cair é isso aí todo mundo tem que cair ninguém me falou isso daí né é o Arthur é muito bacana eu 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 gravei um episódio que pra mim foi fantástico no ano passado 2022 com a a dona Nora Ronay uma imigrante italiana húngara que se estabeleceu no Rio de Janeiro que tem 98 anos e ela começou a nadar já nadava né mas ela começou a nadar a se dedicar mais seriamente a natação quando o esposo dela faleceu e ela tinha 60 então ela já nada 38 anos e é recordista mundial e tudo mais é uma celebridade onde ela vai as pessoas param e foi um prazer enorme conversar com ela e e quando eu eu coloco em perspectiva isso né que você falou agora que você nada 6, 7, 8 anos quando você tiver 80 ou quando você tiver 85 ou 90 você já vai ter nadado há 20 ou 30 anos muito mais do que muito garoto por aí que tá ganhando Ironman né então de novo nunca diga nunca diga nunca né porque nunca é muito tempo mas se você minimamente conseguiu vencer duas vezes a sua faixa etária né nos seus Ironman 70.3 nos meio Ironman que você fez em Palmas e em Maceió e você classificou-se pra 4 mundiais de 70.3 eu acho que é uma injustiça consigo mesmo você falar que você é um mediano pra fraco né a tua concorrência agora que estiver ouvindo vai estar chateada eu acho que o teu nível eu acho que o teu nível é muito bom pra quem tem a vida que você tem e quem tem a idade que você tem e quando a gente vai pros mundiais ou quando a gente vai competir em qualquer prova fora principalmente nos Estados Unidos a gente observa de fato na África do Sul é pior ainda né eu competi algumas vezes na África do Sul você olha pessoas que fisicamente você não dá nada né e aí sim existe sim um pouco de preconceito mas na verdade você vê que as pessoas são fortíssimas né e tem e tem capacidade que você acha que pelo aspecto delas não teriam né mas eu fiz essa pergunta porque eu acho que você nunca vi você desempenhando mas pelo teu currículo você tem um desempenho fabuloso você classificou-se pra Boston né foi assim que você conseguiu a vaga pra fazer a maratona de Boston quer dizer então eu fiquei curioso em entender porque que você se achava um atleta mediano mas vamos lá agora caminhando pro final Arthur uma curiosidade aqui também do ponto de vista mental psicológico agora no final do ano já é comum aqui no Spotify eles fazem pra quem ouve né música e podcasts no Spotify eles mandam no seu celular uma espécie de resumo e as pessoas os ouvintes do Endorfina tem o hábito de postar esses resumos e marcar o Endorfina pra que eu fique sabendo e tem gente que ouve assim milhares de horas as conversas são longas né um episódio por semana então quem ouve o Endorfina e tem muita gente que ouve aí que é tipo viciado ouvinte recorrente ouve horas e horas e horas de Endorfina de episódios do Endorfina com histórias fantásticas como a sua né e é isso que eu tento trazer aqui a cada semana com convidados interessantes com histórias inspiradoras e eu recebo relatos muitos não são uma quantidade infinita mas uma quantidade boa de relatos de pessoas que estão tendo a vida impactada positivamente ouvindo essas histórias né como é que funciona no cérebro da gente ler um livro como o seu e o do Nizam ouvir histórias como a sua aqui agora que vão ficar aqui agora eternizadas no Endorfina ou ouvir histórias como a da dona Nora Ronay ou como a do Roberto Azevedo como é que no nosso cérebro funciona isso pra que de fato nos faça reagir de uma maneira positiva e cada um a sua maneira né cada ouvinte aí a sua maneira mas nos faça reagir de uma maneira positiva e impacte nossas vidas positivamente pra que a gente possa terminar de ler um livro como o seu ou terminar de ouvir uma conversa como a nossa aqui e sair motivado de fato endorfinado pra querer tomar uma atitude por menor que seja pra melhorar as nossas vidas isso é comprovado cientificamente através das reações químicas ou isso ainda tá no âmbito da psiquiatria que não dá pra comprovar olha temos fortes estudos em relação a isso fortes estudos mas não existe uma comprovação científica que a gente possa bater o martelo o que nós sabemos é que existem padrões de comportamento diferentes entre as pessoas então tem um padrão de comportamento onde a pessoa é mais otimista o outro é mais pessimista um é mais alegre o outro é mais triste um é curioso o outro não é curioso é introspectivo pensativo o que nós sabemos hoje é que existe um padrão de comportamento de algumas pessoas desde a infância já é assim e vão morrer adultos idosos assim que essas pessoas são curiosas e abertas a informações do mundo externo informações de notícias informações de televisão informações de músicas informações de amigos informações de leituras essas pessoas têm os seus cérebros privilegiados e funcionam como se fosse um cadar assim sabe ele fica opa isso aqui me interessa isso aqui eu vou atrás etc essas pessoas ao receberem informações podcasts filmes às vezes música às vezes o livro às vezes relatos assim que essa informação entra e ela vai ser captada no cérebro em caixinhas diferentes que vão fazer conexões e essas conexões ligadas então a neurotransmissores vão trazer três coisas para essas pessoas a primeira coisa assim é uma satisfação opa eu estou lendo uma coisa que eu gostei me interessou gostei não é porque pensa igual a eu você até porque pensa diferente do que eu penso mas eu gostei valeu a pena eu ter lido dois vamos trazer uma conexão em relação a uma dúvida que todo mundo tem que é o seguinte bom mas peraí qual é o meu propósito de vida eu estou aqui para que exatamente aonde eu quero chegar vai ganhar dinheiro tá bom mas tira um pouquinho o soldinho de fora vai não é o dinheiro só mas o que que eu quero aonde que eu estou e aonde que eu posso ir como eu não sei aonde eu posso ir eu vou assim eu vou eu vou eu vou mirar nas estrelas sabendo que eu não posso chegar lá eu não vou chegar nas estrelas mas eu vou olhar para lá então essas informações podcast leituras jornais filmes livros ajudam a pessoa a dar um norte a dar uma direção olha é para lá eu estou na Marginal aqui de São Paulo e eu quero ir para o Rio de Janeiro aí você pergunta para o motorista editado você fala é pela Via Dutra onde que é a Via Dutra o senhor já está na Via Dutra se o senhor seguir em frente o senhor vai chegar lá no Rio de Janeiro então é por aqui o senhor tem que ir imagina se eu for no sentido contrário o senhor não vai para o Rio o senhor vai para Sorocaba é uma outra coisa para o Rio é para lá lá o senhor consegue ir opa então acho que é uma coisa boa terceiro ponto então além de buscar um propósito além de dar um norte a pessoa ela vai se sentir buscando aquilo que nós chamamos de uma qualidade de vida melhor o que é qualidade é isso que você tem de forma todo mundo vai vai querer ter isso que você tem dorme bem se alimenta razoavelmente faz esporte se sente útil quer dizer o seu podcast vai para outras pessoas e essas outras pessoas são impactadas em termos positivos você não está vendendo droga você não está buscando a morte de ninguém você não está lidando com a inveja com o ciúme com a traição com a mentira não tem nada disso ao contrário você está lidando com coisas boas nós chamamos predicados são coisas bacanas que aí são culturas diferentes cada cultura é uma na cultura católica nossa na cultura católica na judaica também mas na cultura católica olha cuidado Michel você vai você vai para aquilo que a gente chama de paraíso e cuidado que você vai de classe executiva poltrona A1 sabe a gente busca isso funciona dessa forma legal gostei o Arthur eu quando você me disse que a tua quando eu descobri através da IVE que a tua empresa chamava Caliandra eu fui fazer uma pesquisa e descobri que é uma flor do cerrado uma flor que tem também aqui em São Paulo eu acho em alguns lugares bem bonita parece um chumaço assim e eu descobri que ela tem uma característica de que quando escurece as folhas se fecham e aí no dia seguinte quando amanhece elas se abrem novamente e eu estou falando isso para puxar aqui a próxima pergunta você também consegue se isolar se consegue se proteger em alguns momentos do seu dia ou da sua semana numa rotina intensa como a sua que lida com com questões tão profundas e muitas vezes muito pesadas do ponto de vista profissional e tudo mais como você falou crack, drogas suicídio alcoolismo e tudo mais e em algum post teu eu vi você falando de meditação eu não sei se no livro vocês falam eu não me recordo aqui agora você medita como é que o Arthur faz também para dar uma uma recetada e dar uma enfim também se reenergizar porque tudo isso que você vive na tua rotina é desgastante do ponto de vista psicológico emocional como é que você faz para se reenergizar seja uma meditação queria que você falasse um pouco a respeito disso antes da gente encerrar aqui Michel tem três coisas que me ajudam a dar uma desligada dessas tensões que são parte do meu dia a dia de fato meditação ajuda então por exemplo toda reunião que eu faço com a minha equipe quinta-feira do meio dia a uma dez minutos antes há uma meditação para a equipe toda toda a equipe faz uma meditação via zoom para a gente poder começar a reunião bem e como a gente lida com temas difíceis como você falou drogas suicídio tensão e muita cobrança muitas vezes no meio da reunião no meio dia e trinta tem uma pausa de um minuto para contar uma piadinha só para dar uma relaxada e a piadinha os meus jovens falam que não pode ter cunho sexual porque não pega bem paciência e no final quando acaba um minuto antes da uma da tarde a mesma pessoa que faz a meditação ela faz uma poesia conta para nós ela declama uma poesia de um minuto também das 12h59 até as 13h então funciona dessa dessa forma que legal eu sou casado há 27 anos com uma mulher italiana triatleta também que também pegou a major chamada Daniela e Daniela é uma italiana ansiosa cuidadosa cuida bem de mim né e tem por hábito é chefe de cozinha então toda noite na minha casa tem uma pasta que ela faz diferente e maravilhosa uau que delícia cara eu sou como te falei eu falei no começo eu sou privilegiado né muitas das vezes essa pasta acompanha uma taça de um vinho tinto como que eu vou fazer os esportes esse é um problema meu né como que eu tenho a minha temperatura de Lisboa depois como preciso queimar isso daí é um problema meu né então então é uma é uma é um evento né eu chego em casa com um monte de histórias com um monte de coisa tal 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 minha mulher já tá fazendo essa pasta cada vez uma coisa diferente ela não deixa às vezes eu chegar em casa às vezes eu chegar lavar a mão né tirar ela já começa a contar um monte de histórias durante o dia porque nós temos quatro filhos eu tenho dois Arthur e Stephanie e Arthur dois Nathalie e Felipe então tem história dos filhos história da minha mãe que ela também ela conversa das amigas dos amigos da Silvia Pala mas que encontrou a Silvia Pala no clube tal 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 fala 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 posso só lavar a mão lá só só lavar então é e por último o que é me desestressa bastante essa relação que eu tenho com o meu cachorro eu nunca poderia imaginar eu nunca poderia imaginar né porque eu chego em casa ele está me esperando né aí eu saio com ele depois de atender a minha mulher falar com ela tal 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 eu saio com ele porque ele ainda faz um pipizinho um cocôzinho antes de dormir é uma relação muito forte é uma relação íntima é uma relação bacana às vezes ele quer me contar o que aconteceu durante o dia que a minha mulher ficou muito em cima dele que não deixou ele fazer as coisas tal 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 e aí ele ficou bravo enfim a gente se entende super bem então o meu cachorro me ajuda a dar uma qualidade bacana em relação a isso quando ele está jantando que sensacional ele desmaia ele dorme e no dia seguinte quando o dia raia às 5 e 15 da manhã 5 e 20 ele chega do meu lado na cama coloca o focinho dele na minha frente e faz ou seja é para eu levantar para passear com ele então aí começa outra vez um outro dia intenso Arthur é interessante demais essa tua relação essas histórias com o cachorro com o Frank são muito legais e essa fórmula que funciona para você de doses diárias de sair um pouco da tua rotina seja através dessa conversa a hora que você chega em casa com a tua esposa que na verdade você mais ouve do que você fala aí você vai passear um pouco com o Frank você vai se relacionar com ele dessa maneira isso para você funciona mas também é uma maneira que é validada por várias outras pessoas de você ter micro eu ouvi outro dia não sei quem falando que ele tirava microférias ao longo do dia talvez esse conceito seja aplicável essa terminologia ao que você usa para se reenergizar bom para a gente terminar agora de fato duas últimas perguntas Arthur no teu livro você cita lá também uma hora que você perguntou uma vez para um paciente ter uma pessoa que chegou lá o que é a receita de sucesso para você o que é sucesso para você o cara falou se eu dormisse uma noite inteira e o cara já era uma pessoa bem sucedida na vida com família com tudo mais e aí você enfim conta aí a tua história a história desse paciente a tua visão lá no livro aí eu queria te perguntar e sucesso para você não o que é o sucesso mas a hora que a gente fala essa palavra sucesso quem é que vem em primeiro lugar aí a sua cabeça e por que que você escolhe essa pessoa que você lembra dessa pessoa quando a gente fala sucesso que é um termo muito amplo eu lembro primeiro de bate e pronto assim eu lembro da minha mãe minha mãe tem 93 anos tem uma memória melhor do que a minha tem um humor aguçadíssimo tem uma percepção das coisas bem avançada ela sabe que eu estou aqui estou fazendo uma entrevista estou sendo entrevistado por você eu sou médico escrevi um livro tem uma profissão mas com a minha mãe o meu papel é papel de filho é diferente claro e a minha mãe ela ela desde os meus sei lá 20 anos de idade desde quando eu resolvi fazer psiquiatria nós fui aos 22 ela tem 5 5 palavras que ela usa ao mesmo tempo que me irritam e ela insiste e a gente se dá muito bem ela fala assim Arthur você que é psiquiatra como é que você entende os acontecimentos de Brasília o que que você acha você que é psiquiatra como é que você entende o presidente ou o outro presidente o ex como é que você você que é psiquiatra como é que você vê a sua a sua irmã e filho você que é psiquiatra como é que você vê a sua mãe você que é psiquiatra como é que você vê o Frank seu cachorro mãe eu não sou psiquiatra mas eu sou psiquiatra na hora da entrevista eu sou psiquiatra na hora que eu escrevi no livro eu sou psiquiatra no consultório quando eu estou com o Frank mãe querida eu não sou psiquiatra não tenho falar isso para sua mãe não tenho isso aqui então eu acho que ela tem a prova material do sucesso sabe quer dizer quatro filhos ela tem acho que sei lá oito netos tem cinco bisnetos está com problema de locomoção ela não se locomove bem mas a gente fala como que alguém aos 93 anos tem a cabeça tão boa vive tão bem não vive no luxo ela não tem luxo mas ela vive com qualidade de vida exato com o que é preciso ela vive e fala assim não gostei dos óculos que você fez no seu último vídeo adoro a minha mãe que legal que legal que privilégio cara parabéns e para terminar a gente tem aqui mais um minuto e tem oito bilhões de pessoas nos ouvindo agora nesse último minuto né que mensagem que você passaria olha eu acho que a gente vive num mundo conturbado num mundo de relações curtas num mundo de contatos pasteurizados um mundo de likes na internet no instagram eu acho quanto mais a gente puder olhar para outra pessoa que está do seu lado sabe olhar dar um abraço dar um beijo eu acho quanto mais você puder dar o exemplo de que a gente consegue sobreviver a esse mundo e viver bem e viver sem luxo mas a gente viver com qualidade nossa eu gosto daquela frase o exemplo não é a melhor forma de ensinar alguma coisa para alguém ponto é a única ponto final eu acho que o nosso exemplo o exemplo de cada um dos nossos ouvintes o seu exemplo da sua esposa da minha esposa da minha mãe o meu exemplo eu acho que os nossos exemplos eles são super importantes para a gente olhar para o futuro daqui a 10 20 50 anos ter uma sociedade melhor ter mais gente com mais respeito vivendo melhor e essa vida podendo ter um significado podendo ter um propósito podendo olhar lá no futuro eu não sei o que vai ter depois quando a gente morrer mas se tiver alguma coisa as nossas missões a sua missão hoje a minha também estarão cumpridas estou muito contente com esse momento Michel obrigado pela oportunidade obrigado você Arthur foi um prazer parabéns cara o seu bom humor é contagiante cara muito obrigado tenho certeza que isso também te ajuda aí na sua na sua missão árdua de ser um psiquiatra há tantos anos e cara vou aqui te acompanhar a gente precisa se encontrar presencialmente eu vou levar o livro para você autografar mas eu quero te encontrar no clube enfim em situações aí também onde a gente já se esbarrou tanto em pessoas comuns mas a gente ainda não se encontrou mas é isso cara muito obrigado parabéns e boa sorte e saúde para você e para a tua família toda obrigado Michel obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados participe enviando comentários e sugestões se você curtiu colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos